Nesse vídeo, a turma do Problems vai jogar Pico Park Um jogo onde nós temos que usar a nossa inteligência pra conseguir passar as fases E a primeira fase é Olá Pico Park 2 E nessa fase, galera, é basicamente apresentando o jogo, né? Então não tem muito segredo Tá ensinando aqui que a gente pode pular E o Mel já caiu Tá ensinando aqui que tem... Aqui, galera, é onde a gente vai ter que usar o nosso trabalho de equipe Então, basicamente, a gente vai ter que formar uma torre pra poder chegar até lá no alto Vai lá, Zoom Vai lá, Zoom Vai, Zoom, sobe aí Faz uma escadinha, gente Vai um pouquinho pra esquerda, pô Seu vi, galera, eu consegui! Agora aperta o botão, Mel, pra gente poder subir com você Tá bom, sobe aí Ó, ele ativou os trampolins Boa, Mel! Ai, Deus do céu, que é isso? Boa, mano Ativa aí de novo A gente pode pegar a chave, deve ser a chave da fase Esse botão não funciona, não Não é esse botão, não, gente Deve ser um botão que tá pra lá, ó Pera, pera Eu vou ativar o botão aqui que o Zoom é burro, pronto Dois, um e... Calma aí PULANDO! Ah, pera, Mel, vem, 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 vem Vambora, galera, vambora Recebe, meu Vambora Aê Aqui Falou que se você baixar pra mim Eu vou ficar muito bravo, hein Pelo amor de Deus E com isso a gente conseguiu passar na primeira fase Só que tem um problema A cada fase Os níveis vão ficando mais e mais difíceis E até o fim do vídeo A turma do Proverbs vai se romper De tanto que a gente vai brigar E a gente chegou no nível 2 Aqui, galera, a gente tem uma mola E tem um quadrado com o número 3 O que você faz? Só três pessoas Tem que cobrar Não é mais três, não Ah, entendi Ah, isso Aí o Provens acabou de jogar o negócio na minha cabeça Não, não O segredo é aqui, ó Ó, ó, tá vendo? Entendi Vai segurando esses espetos pra não matar a gente Boa, Mel Você é inteligente mesmo, cara Boa, cabeçudo Ah, parabéns Parabéns, Provens O quê? Por que quando o Mel morre, todo mundo volta? Por que você roubou a minha caixa? Isso aqui é um jogo em trabalho de equipe Peraí, peraí O maior cabeçudo aqui da equipe é o Mel O Mel que tem que ficar lá embaixo Vai, Mel Deixa que eu carrego a caixa Pode empurrar Nossa, vai dar muito ruim isso aqui Eu nunca errei, rapaz É só jogar a caixa aqui no peito do pai Pode vir, pronto Vai, vai, vai É no peito não, é na cabeça Agora, diferente do Mel Que eu ia ficar indo e voltando de bobeirinha aqui Eu vou simplesmente passar da fase Você que me atrapalhou Eu ia ficar com a caixa aí Tá, agora vamos fazer a escadinha aqui, por favor Eu ia precisar da caixa, gente Vamos empurrar ela É, empurra a caixa aqui Empurra a caixa aqui pra ficar perto da chave Vamos subir e pegar a chave, galera Pode ir lá, só a estrutura aqui, a base Vai, Mel, vai, Mel Peguei Boa, galera Viu? É só a gente continuar assim que a gente vai longe, tá legal? E assim a gente chegou na fase 3 São 4 fases por mundo E a cada mundo vai ter uma dinâmica diferente Na fase 3 é... Olha Que isso? Tem um boot aqui, um nitro, sei lá como chama isso Caraca Vai, vai, derruba, derruba Você fica muito veloz pra poder derrubar, mano Derruba aí, Cadu Toma Eu acho que a gente tem que ter junto Vai, vai, vai Um, dois Vai, vai, vai Três Meu Deus do céu Ah Pera aí, pera aí, pera aí Se a gente não for rápido o suficiente O negócio vai quebrar, mano Nossa, eu vou dar logo pra galera É só ficar de olho É só ficar de olho e não vai resetar É só ficar de olho Ao invés de ficar de olho Você podia ajudar o zoom Calma, não Tá vendo que eu tô aqui Ele não reseta Porque ele tentou de olho nele Aí, ó Impressionante como o zoom Sempre tem uma desculpa pra não fazer nada Pois é, exatamente Só não resetou o zoom Porque tava todo mundo batendo toda hora Não porque você ficou olhando Ó, afinal É porque eu estava de olho nele Eu tava bem de olho Bem de zoom nele, entendeu? Pelo amor de Deus A gente tá só no tutorial, galera Se a gente brigar no tutorial Quer dizer que ao longo do vídeo A coisa vai ficar feia Chegamos na fase 4 Sem síndrome do protagonismo Algum tipo de... É, gente, eu morri Probe já morreu Parabéns, Probe Você é muito cabeçudo Bom, galera Vamos tomar cuidado então com aquele espeto Olha, tem um botão aqui Calma, calma Vou subir aqui Ah, abriu aqui embaixo Nossa senhora Isso aqui é tipo um labirinto Apertei um botão aqui Eu não sei o que ele faz Galera, entendi Aquilo lá é o número de botões Que a gente vai ter que apertar Ah, é? É Tá bom, vou apertar outro botão aqui então Mas aí que tá Eu aperto o botão Só que o botão não fica não Ele desapertou Eu tô preso aqui Eu tô vendo aqui Eu tô vendo que o de baixo Eu acho que ele desapertou também Eu já apertei o meu botão Vocês viram vocês aí É, eu apertei um também Ô, Probe Aperta o botão lá pra eu sair o... Ah, é aqui? O meu aqui? Eu acho que é Vai lá, Cadu Aperta o último botão Tô correndo Vai, Cadu Aí vai lá o Mel E sai do botão Tá de brincadeira Apareceu a chave, galera Pega a chave Me ajuda a não te odiar, meu Por favor Agora é só passar de fase Viu? Fácil Fácil demais Só um cabeçudo que morreu ali no começo, né? Nós passamos Do tutorial Agora a gente vai pro mundo 2 Onde a brincadeira de fato começa Olha só, galera A gente acabou de passar pro tutorial E a gente vai pra fase Distância Galera, a gente agora tá colado Um no outro, mano Então a gente vai precisar De trabalho em equipe mesmo Isso, é só você seguir a linha E deixa o pai na frente Por que o Probe Tá querendo passar na frente do meu? Por que eu tô... Eu passei... Ô, Zun É só você pular pelo obstáculo Por esse slime aqui Que parece o chique Vai, vai, vai Vai, Zun Passa, Zun Pula Ô, Zun Nossa, eu pararei É muito burro Olha, Zun É só você andar e pular, cara Presta atenção como é que faz Pula, Probe Pula Pula Com o Cadu em cima de você Não, não É o Cadu O Cadu O Cabeçudo é o Cadu, pô Pô, não é pra ser Eu era o primeiro da fia Vai, Zun Vai, Zun Vai, Zun Vai, Zun Pronto, aí, ó Fácil Amassa, Mel Amassa Agora Não, agora Ninguém pode falar nada Porque todo mundo já morreu Vai lá Agora não pode mais errar Vai, Mel Vai Pô, Zun Para de puxar Gente A gente acabou de sair do tutorial Para de brigar Vai com calma Não puxa a corda toda, não Essa é, teoricamente, a primeira fase do jogo Pois é Ah, não Pelo menos eu morri sozinho Vai, Zun Vai, Zun Quem tirasse pra próxima fase Aí, galera, tá fácil, tá fácil Pera aí Ô, Cadu Olha onde você tá Olha onde você tá, Cadu Calma, 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 calma Calma, agora a gente vai pensar Como é que a gente faz isso aqui Vai, só bem, ó Não precisa nem pensar, não É só assim Aí, vai, Cadu Anda mais um pouco Vai, vai, Zun Não Puxa, 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 Zun Faz força Eu vi a morte e dei tchau Pera aí, pera aí Ô, Zun Vem a morte lá Vem a morte lá Não, não, não Pula do outro lado Mas eu acho que ele tá certo O último pega Pula lá Pula lá, Cadu Do outro lado eu não sei se eu chego, não Aí, boa Não, não Não, não Não era de uma beleza aí, ó Tá vendo? Ah, o Cadu é forte, rapaz Tá levantando todo mundo Caraca Levando três burros nas costas, Cadu Tá fácil Calma aí, calma aí Vai, Mel Pula lá, pula lá Ih, boa Não, não, não Foi rápido demais Eu levo os burros, é Volta aí, ó Não é, você não é forte não, rapaz Você vai ter que passar um pouco na academia, entendeu? Vai, Cadu Vou falar dois de uma vez Calma, Cadu, desce Tem que falar dois de uma vez Não dá não Aí, ó Três, dois, um Vem, vem Vem, vem Três, dois, um E pula Vai, vai, vai Vai, Cadu O Cadu é forte O Cadu é forte Caramba, Cadu Ele tá em dia, rapaz Ele só é burro Ele não quer entrar na porta, não Entra na porta? Eu tava fazendo meu muque E assim nós liberamos a segunda fase, rapaz Nesse segundo mundo as coisas ficam mais difíceis E agora aparece a mensagem Não toque em mim É, galera Se a gente se tocar, a gente toma dano E se tocar quatro vezes, a gente morre Então, galera, para de tocar, para de tocar Vambora, vambora, vai lá Cadu Devagar, tem elevador Sem encostar, sem encostar, Cadu Ah, tem gelo Vai, Problis, vai Problis Calma, tô indo, tô indo, tô indo Nossa senhora, esse gelo aqui é complicado Ah, peraí que os vagus Pelo amor de Deus Vamos voltar pra eles poderem ajudar os meninos ali, Cadu Que tá difícil, né? Vai, sobe aí Galera, a gente já gastou metade da nossa vida, tá? Toma cuidado Ai, 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 ai Tem que apertar o botão Cada um e o botão Cada um e o botão Só pular Beleza, pega lá, pega lá Tá fácil Não, sai, Cadu Vai, 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 vai Nossa, quase que eu bati em alguém Essa foi por muito pouco, mano Fácil, nada, Zoom Quase tu entregou E chegamos na fase 3 Ah, a gente tá preso de novo Ah, tô preso de novo, véi Tá de brincadeira Eu prefiro Eu prefiro não tocar Vamos lá, galera Ponte Vai lá, Cadu O Zoom tá fruto Ó, essa foi bonita, hein Só o meu que errou Ah, mas a gente vê como acertar O que? Mel, vai lá por baixo Bora, bora, bora Precisa de mais alguém, eu acho, hein São dois botões Não, tem que ser o Cadu Tem que ser o Cadu É, acho que é o Cadu É o Cadu É o Cadu, pelo outro lado, Cadu Meu Deus do céu, que é isso? Não, tá certo Prova, só vem Prova isso Vem, cabeçudo Que? Eu não entendi É, peraí Eu acho que é pra ir um só, então Peraí, o Mel Vai você, vai você, Mel Vai você, só vai você sozinho Não, 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 Zoom Desembola, desembola aqui, gente Não, pode apertar os botões Peraí, não pode apertar o botão? Ah, peraí, só eu então Só eu não, Mel Vai alguém do meio Porque a corda vai ficar menor Isso, galera, entendi Pode deixar, pode deixar Entendi, se a gente apertar os botões A gente se dá mal Então tem que alguém Vai, estica aí, Bruno Pula, 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 pula Vai por cima, só vai por cima Pula, pula, pula Pula, 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 pula Boa, Zoom Beleza Obrigado Eu não fiz nada, eu só existi Vocês que fizeram tudo Ah, obrigado Isso Que bom que você finalmente Normalmente é assim, mesmo Entendeu Deixa o Zoom pra trás Tchau, Zoom Aê Até que só foi fácil, galera Ah, não, não pode tocar De novo, calma Sai fora Já morreram Gente, não é possível, gente Não deu dois segundos de partida Não, porque o Mel Sobe em cima dos outros Mas calma, gente Tem uma caixa aqui atrás Que aparentemente é azul, tá? Então quem tem que mexer sou eu Tá entendendo? Não, 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 não Sai, sai, sai daqui, Zoom Vai, empurra a caixa aí, ô, Bruno Não, pelo amor Ô, Mel, dá espaço aí, Mel Dá espaço, mano Calma, calma, fica quieto Vai, continue aí, Pronto Eu não meio com o Cadu Ô, Zoom, dá pra você arredar mais um pouco? Não Ô, Mel, pula por cima de mim Vai pra... Nossa, senhora, o Mel O Mel fez todos os toques Sim Tá, agora o Mel que empurra Meu Deus do céu Ele já fez questão de bater duas vezes em mim Inacreditável Perdão, Cadu Agora, mas, minha terceira Eu sou o alvo dessa vez aqui Tá tudo certo Tá tudo certo Que é isso? O gente que deixa o negócio pra nós Mas tudo bem, tudo bem Aí, ó, vai encostar, vai encostar Tem que tomar cuidado Vai, 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 vai Vai, Cadu O Cadu não foi muito inteligente agora, não Meu Deus, eu vou surtar, velho Vai, Zoom, você é inteligente Não, você não é inteligente, não Burro Calma, a gente tem que passar por... Vai, Mel, pula por cima da caixa Você não viu que funcionou? Não, eu acho que seria melhor Se fosse outra pessoa empurrando a caixa Perde aí, Zoom Ah, morreu O Zoom tá dando rage agora Quebrar essa parede Vai, Cadu Você é inteligente Vai, Cadu, eu já tô atrás da caixa já Beleza, beleza Eu sou vindo da caixa, vou pra trás Vai lá Ok, vambora Você tá bem, Zoom? Não Por que não? Tomara aí, de graça Então, tá tranquilo, galera Vamos embora, vamos embora Um de cada dois, um de cada vez Vem com calma Vambora, vamos embora Calma, vai devagar, vai devagar, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, deixa que eu pegue a chave Eu não consigo pegar a chave Consigo sim Boa, boa, boa Tem ventilador Deixa o Prova se passar na frente, pera aí Tem um ventilador na frente, Prova Tá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter quatro pessoas nessa plataforma, galera Ah, o ventilador eu fiquei empurrando, vem, Mel Cuidado, cuidado Cheguei, cheguei Meu Deus Ai, ai, ai Sacado Dá espaço Calma, galera, é só ficar pulando que dá certo Calma, calma Aqui é só ficar puxando aqui, ó, beleza Foi, 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 foi Vem, vamo, vamo, vamo Sai, vamo, vamo, vamo Sai, vamo Meu Deus do céu Tá, como é que eu boto a chave? Foi Foi Meu Deus, que susto Ai Se a gente morresse no final ia ficar muito triste O mundo dois foi concluído Mas agora, galera A gente vai pro mundo três Formação Que isso? Que? Calma, aqui tá uma parte clara e uma parte escura Como assim? Ah, a gente Vamos encostar nas luzes Que? Ah Peraí, alguém entendeu o que aconteceu? Eu não entendi nada Vamo fazer o seguinte Vamo só andar reto aqui E vamo descobrir o que acontece Vamos encostar na luz, vamos encostar na luz Beleza Não Ah, ela fica Ela pisca sozinha Entendi Eu achei que se a gente encostasse ela trocar Mas não, ela só troca automaticamente mesmo Olha lá Boa, manjaré Não pode encostar na luz Esse é o segredo Não pode encostar na luz A gente deduziu isso aí duas rodadas atrás O cabeçudo Não, eu só quis confirmar, entendeu? Ó, fica aqui no meio Vai não, vai não Calma, se as pessoas falam eré É de dois em dois Tá, vamo lá, vamo, 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 vamo Aqui, aqui Cadu Tem que ficar no meio, Cadu Mas olha lá, olha lá Olha quem fala, cara Ficou no meio e não deixou esse foto pra mim Faz, usa o mouse pra poder fazer a marcação, ó Tá vendo aqui, ó Caramba, vocês são gênios, vocês são gênios Ó, marcação Não funciona, não Não, funciona, funciona, funciona Eu vou marcar pra vocês, ó É que o mapa vai andando, Zun Aí o mouse fica errado É verdade Ó, calma, ó Eu vou marcar aqui, vou marcar aqui, ó Tá aqui ainda, tá aqui ainda, tá aqui ainda Gente Eu continuei marcando no meu lugar O caso foi burro O caso foi burro Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo isso Boa, galera, agora sim Peraí, mas eu acho que como é Eu vou bater o cabeção dele Sobe aí, opa, galera Sobe logo Não, não, o zoom tá certo O zoom tá certo Mano, olha aquela luz ali em cima Fica pra trás, você vai bater o cabeção Calma, calma, não vai dar certo Fica pra trás aí Tá, assim tá bom, assim tá bom, calma Calma, galera Agora tá tudo pra mim, né Se eu errar, eu sou horrível, né A culpa é sua Ainda bem que eu não vou errar Aê, agora sim, agora não tem Fácil, fácil, fácil Só não cedo a luz Não, tá muito fácil, galera Não tem como Qualquer pangaré pode ser aqui, pelo amor de Deus Calma, agora vamos lá, maciota Vamos estudar Ah, a gente não sabe como é que é a luz daqui Calma aí Como é que é aqui? Calma Meu Deus do céu Nossa Vai com calma, zoom Calma, zoom Vai ativar aí embaixo, galera Gente, eu tenho quase certeza absoluta Checkpoint, checkpoint Que vai ter alguma coisa aqui em cima Checkpoint, checkpoint Ah, não, aqui é só checkpoint, entendi Aqui é pra pegar checkpoint Ah, o Cadu conseguiu passar, boa Peguei a chave Vocês vão ter que vir também O Cadu, ajuda pra gente aí, Cadu É, não tem muito jeito não aqui, não O Cadu estragou a partida Não, eu fui pra chave Calma, calma, tá tranquilo Pula aí, pula aí, meu Boa, beleza Agora a gente passa, zoom Agora, tô pulando Agora? E agora? Acabou O Cadu estragou a partida A gente pegou checkpoint Dá pra recuperar É verdade, é verdade A gente pegou o checkpoint, galera Tá tudo certo Agora o Cadu não vai ser um cabeçudo Pra poder atravessar tudo sozinho Eu nunca errei Vocês que quiseram ser Eu nunca errei Disso, o cara acabou de errar O cara acabou de errar Ele grita Eu nunca errei Vamos lá, vamos lá, galera Dá tempo Tem muito tempo aqui Vai, vai, vai Ah não, meu Você vai ficar pra trás, cara Olha o tempo que tinha Nossa, cara Pegou meu cangote aqui Pera aí Fica em cima do Cadu Não avança, meu Não avança Fica em cima de mim não Você vai morrer É, fica aí, vai É o zoom que tinha aqui pra direita Entendi É verdade O culpado é o zoom Tá explicado Cara, na moral, velho Eu tô ficando já maluco já Não, todo mundo entendeu A formação dali, né Tá bem claro Todo mundo entendeu Os inteligentes entenderam Você entendeu, zoom? Óbvio Ah, então eu retiro o que eu disse Tá, então vai lá, galera Você fica Nossa senhora, o Mel não entendeu Só os burros entenderam Ainda bem que você retirou o que disse Ele falou que só os burros entenderam, rapaziada Ele retirou o que disse mesmo Sobe aí, galera Eu vou, tá? Eu não quero nem saber Tchau Vamos embora, vamos embora Falha, Fabric A gente aqui tá eficiente Corre O quê? Tá, vai, vai Vai, vai, vai Socorro Vai, socorro Vai, socorro Vai, não vai, não vai Vai, não vai Vai, não vai Você tem essa o... Cabechudo Você tem que ter feito isso aí É três rodadas atrás Você se matou quatro vezes Para de reclamar, Ozu Para de reclamar Na moral Você tá parecendo a minha avó Eu só reclamo Pois é Vamos embora Agora sim Agora eu tô mais tranquilo Respirou, Zulu? Agora sim Agora vai Agora vai Vem pra ponta Vem pra ponta Vem pra ponta Vai, Mel Calma Quer dizer Tá tudo certo Tá tudo certo Desesperado Beleza Aqui você já sabe, né? Vem pra cá, ó Dá um espaço aí, Zoom Dá um espaço aí, Zoom Dá um espaço aí, Zoom O Mel tá certo Tem que ir pra cá Não, o Mel tá errado Era no meio Ele tá completamente errado Ok, beleza Tá, mas também a gente não sabia, né? Eu vou me abster de comentários aqui Que o Mel é realmente um cabeçudo Ô, Zulu, mas a sua cabeça também é grande Não, tem nada a ver com isso aí, não Não? Não, não Ai, 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 ai Nossa, Cadu Agora aí, ó É no meio, galera É no meio, é no meio Cadu, meu Deus Cadu, eu vou morrer Meu Deus, tá bom Tá tudo certo Tá na conta do Cadu agora Só pegar a chave Obrigado, Zoom O Zoom me matou Parabéns, parabéns Vão virar um super saiadinho Ô, Zoom, seu cabeçudo Você não percebeu que eu tô em cima de você, rapaz? Se você andar pro lado, eu morro Vem pra você ficar em cima de mim Deixa aqui Eu pego a chave Ó, eu tô mais em cima Eu pego a chave, tá? Porque aí, tá vendo? O meu controle todo mundo vai dar ruim Como é que? Como é que é isso? Nada não, nada não Nada não, tá tudo certo Não briga com o motorista, não, pô É, pois é Eu boto o carro aqui, ó Abre aí Agora a parte mais difícil É abrir a porta Foi É muita gente, foi pouca coisa Viu, gente? Olha, se a gente se unir A gente vai conseguir ir muito longe Olha, galera Eu consigo A gente tem um aspirador, mano Que legal Pera aí, ó Posso me aspirar o Zoom? O Zoom, aspira eles aí, ó Tô tentando, tô tentando Vai, pula aí É, o Zoom quis aspirar, meu Eu entendi Galera, calma, galera Vocês tem que salvar a pessoa Que tá na esquerda, ó Vamos salvar o Zoom Calma aí Aspira minhas costas aqui, galera Isso, vai Vem Zoom Meu Deus, que que é isso? Para de aspirar, galera Parei Cinco, quatro Três Será que é pra ir aqui? Tem que fazer, pula Galera Ah, pelo amor de Deus Tem que aspirar o amiguinho, véi Tem que aspirar Não, não tem que aspirar, não Tem só que ir Gente, me salve Sou uma princesa Vem, Cadu Vem, Cadu Pronto, aí Desliga o aspirador fazendo um favor Calma, galera, galera Entra, aspira, aspira aqui Aspira Faz filhinha aspirando Vai, Problis, pra frente Eu não consigo ir pra frente É você que tá aí, Cadu É auto-explicativo E a gente tem que ficar em filerinha Entendi, entendi, entendi Caramba Então olha Vai, 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 vai Desculpa Desculpa Não, calma, calma Agora eu entendi Tá tudo certo, gente Eu entendi Anda, você olhar pra onde você anda Não é possível O meu se matou Ele tem que ler o livro 40 vezes Pra entender o que tá no livro É isso É isso que ele tem que fazer Que livro Foi uma metáfora Ó, ó, ó Fileirinha Fileirinha Mel na ponta Vem cá, isso Deixa eu sugar aqui Aí, beleza Boa É aqui, é aqui Boa, Mel Boa, Mel Isso Calma, calma Volta Volta Você queria virar o Super Saiyajin Agora vira o Super Kalajin É Que isso Ainda deixou o Mel morrer Me sugar é errado Vai, Garela Ele nunca saiu no DJ Ele sempre foi burro Pois um O que que aconteceu ali, gente? Por que que eu... Cara Vem, vem, vem Agora Ninguém pula Fica parado todo mundo Que eu vou ficar na ponta Não, dá que ser, Mel Eu não confio em você, não Tá, óbvio Beleza, ok Eu já fui Já entrei no meio, né? Vamo bolar, galera Agora não tem erro, entendeu? Sem segredo, sem segredo Ninguém Nossa Senhora Cabeçudo O Mel não tava segurando a gente Só caiu Ô, Proverbs Vira aí, pô Não, não, não Aí, me ajuda Aê, pronto, pronto Só continua, galera Vira pra lá, vira pra lá todo mundo Vai, vai, vai Ah, Cadu Parabéns, Proverbs Não me seguraram, não me seguraram Parabéns, Proverbs Eu? Que que eu tenho a ver? O Cadu que morreu? Morreu a força Eu tô rindo, mas... Como que manusear um aspirador de pão é tão complicado? Ai, 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 ai Aperta o espaço, Cadu Aperta o espaço Eu apertei Vocês já estavam lá embaixo Só não tem uma função Apertar e não apertar a bomba do espaço Agora desaperta Vai, vai, vai Agora aperta Deixa aí, deixa aí Vambora, vambora Não, vou soltar não Vou soltar não Tá entendendo? Vambora Agora não vai ter Não sou cabeçudo que nem o Mel não Pronto Vai, vai, vai Calma Bora, galera Eu não sou cabeçudo que nem o Mel não Vocês entenderam o que eu falei pra voltar milênios atrás? Meus parabéns O que você tem de azul, você tem de burro Vai, vai, vai Vai, vai Caraca, Cadu Toda hora panga pro Mel, cara Não, é que se o Mel errar, pelo menos eu não tomo a culpa, né? Tá, beleza Eu tenho que continuar aqui, galera Eu tenho que continuar Tem, tem sim Tem sim, tem sim Você tem que fazer É exatamente isso que você tem que fazer Você tem que ser burro Do jeito que você vê o burro Calma, calma, aqui, ó Calma, vem cá, só Fica aqui, ó Cadu, pode aplicar espaço, por favor? Não, calma, eu vou provar que eu não preciso do Zoom pra salvar o Pró É, o Zoom foi o não inteligente dessa vez Ele não viu o mapa Claramente O capacete dele ficou na frente Tira o capacete, Zoom Rapaziada, eu estou Eu já tô parecendo o Cadu aqui Eu já tô vermelho Vai lá, Zoom Eu confio na sua inteligência, Zoom Vai, anda, 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 anda Da pra frente O cara falou, não anda pra ele mesmo É, pois é Não anda pra frente Ele andando Virou, 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 parou, virou Vira, Cadu Pra cá? Ah, tá, tá Me suga Me suga e vai, me suga e vai Vai, meu Que? É isso, meu É isso, meu Eu falhei, pô Aí, ó Vai, vai, vai Boa, boa Vira, 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 vira Ah, pegou Ah, ai Não acredito Esse nível não era tão longo Quanto eu esperava que fosse Nossa senhora A gente ficou 5 anos Pra passar um nível de 15 segundos Não, não, não Para de puxar E a gente não passou ainda Porque pegar a chave é o mais difícil Vai, vai, isso Nunca mais quero ver Esse aspirador de pó na minha vida Próxima fase É aspirador de pó Ah, não, galera Não, 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 não Mais aspirador de pó Pera aí, galera O que tá acontecendo? Pera aí É pra lembrar É pra lembrar É pra lembrar o que? A gente tem que lembrar de onde é que estão as coisas O que? Não foi nada, eu não consegui mexer Tem que deixar do mesmo jeito A caixa amarela ali embaixo, depois eu subo e fica ali Galera, eu tirei um pincel da tela Eu decorei o meu Eu sei onde é que eu tô Aqui ó, já decorei o meu Eu tenho que ficar aqui Sai, Cadu, sai Se mexe aí, rapaz, a caixa é azul Você precisa trazer a caixa azul pra cá, Problins Eu preciso trazer pra onde? Aqui na minha frente, desce ela aqui Não tem erro não, Cadu Segura ela com o respirador, senão ela vai voltar voando, eu acho Que isso? Empurra, empurra, empurra Para de puxar É aqui, onde é que eu fio? Não faço ideia, eu acho que é lá em cima Finish, acabamos Quem que foi o burro? Boa, o Zulastronauta, boa, burro O Zul errou, o Zul errou Claramente o Zul errou Peraí, mudou tudo, galera Mudou tudo Mudou, mudou Ó, eu já tirei print de novo, pra poder relembrar Print? É, a foto tá aí Beleza, tá O meu tá lá embaixo, mano O meu tá lá embaixo Não tem muito segredo não, entendeu? Nossa, ela tem segredo sim Que complicação Beleza, tá aqui Nossa, o meu é mais complicado, né? Eu tenho que ficar aqui desse lado da porta Deixa eu ver se alguém tá errado O Zul tá certo O Zul tá certo, o Cadu tá certo O meu tá certo Me empurraram Me empurraram Me empurraram Tá vendo? Tá desligado Tá desligado mesmo Meia hora pra perceber É Liga o visor do trás Acertamos Perfeito Incrível, galera É bizarro como essa fase Foi mais fácil Que a do respirador de porco E com isso Nós passamos do terceiro mundo Formação Mas como eu falei Os mundos ficam cada vez mais difíceis Ah, não Não, não Agora a gente vai Pro perigo parque Tá, galera Agora no mundo 4 Tá tudo meio que normal Eu vou por baixo, hein Eu vou por baixo Não, galera Eu tenho que pegar a chave Vem cá, escadinha Escadinha Nossa, mas tá muito fácil Essa fase 1 Ah, boa Tá muito fácil Calma, calma Vai abrir Eu confirmo É igual filme de ação Vai abrir no último segundo Vocês vão ter que morrer Vocês vão ter que morrer Eu já entendi que vai ter que acontecer Morre 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 Só morre Só morre Eu já entendi que vai rolar aqui Eu não entendi nada E agora? Essa fase é impossível, Zoom Então, duas pessoas pra pegar a chave Duas pessoas pra poder ficar na porta Aqui, ó Tá vendo? Até que ele pensa Ah, boa Ah, tá Tá bom Vocês vão... Não, eles têm que ficar um Em cima do outro na porta Aqui, ó Não, eu acho que é só uma pessoa na porta Só uma pessoa na porta Claramente Vai, 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 vai Boa Boa Caramba, Zoom Até que você tem cérebro mesmo, cara Pô, tem a gente que só usa quando quer É, pois é Geralmente ele não quer Chegamos na fase 2 Que isso, galera? Tem uma serra ali? É, só você encostar nele Não, tá fácil, tá fácil, tá fácil Não, não, não Calma, calma Vai ficar gigante É Era meio fácil demais Essa fase aqui, né É, pois é Por isso que o nome do mundo É Perigo ou Parque Não, não Tá, é o seguinte, galera Não pegue a chave A gente tem que pensar A gente tem que ser inteligente O que a gente faz? Tem que forrar a caixa Pra pegar a outra caixa Vem cá aqui, ó É Beleza Pega a outra caixa aqui Ótimo O que a gente for de essa caixa? Calma aí, calma aí Não, vem cá Eu já sei Vem aqui, ó O provis E porra essa caixa pra direita Vai direita A gente vai ter que ficar no meio Porra a caixa pra direita, provis A gente tem que ficar no meio das caixas, rapaziada Porra a caixa pra direita, no provis Aqui tem uma serra Entendi, gente, entendi tudo É pra direita Não, vai ser pra cá, cara Tá certo Obrigado, eu tô certo Meu Deus do céu Calma, calma, eu tô certo Calma, galera Meu Deus do céu Mas funcionou, galera Mas funcionou o plano Ele tem intimidade com a morte, Zoom Galera, nem mexe nessa caixa quadra Só pegar o 1 lá, tá fácil Alguém serve de cabeça aí pra eu poder passar Ai, meu Deus do céu Ah, não Ah, velho, não acredito É só pular na cabeça do Zoom que dá pra entrar É o seguinte, galera, empurra mais a caixa quadra Que vocês estão empurrando muito pouco, entendeu? Concordo, concordo É só ser inteligente, empurrar a caixa um pra direita Que vai ter um espaço imenso No bagulho É verdade Ah, não, não é possível, velho Foi mal, foi mal, automático, automático, automático A primeira vez que você errou o Zoom Nos últimos 5 segundos Aí ele pulando, aí ele pulando Empurra mais, né? Empurra mais, galera, a gente não precisa dessa caixa não Confia no problemas, só empurra Vem aqui, vem aqui atrás, só empurra Mais, mais Empurra mais logo Tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom Mais, mais Ah, não desiste, eu desiste Mais, pronto, perfeito, agora vem cá, galera Nossa Só pular, pronto, obrigado Pronto, perfeito, assim não corre risco de dar problema, entendeu? É, se o Bispo racha a caixa pra direita Pera que o Zoom é um cabeçudo, né? Tira a caixa, tira Ah, velho, não Aí o Mel vai lá e mata todo mundo Eu me recuso a jogar com o Mel do Punitão na partida Na parte, eu me recuso Deixa na cabeça que a gente leva um pouco mais rápido aqui assim Aí você empurra aqui, velho Calma, 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 agora a gente empurra A gente vai empurrar na caixa Calma, 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 calma Tá certo, tá certo, tá certo Gênio, o Zoom é o gênio Conseguimos Boa galera, a gente conseguiu passar da fase 2 Dois quadrados conseguiu prender 4 pessoas E cês perceberam que essas faixas são perigosas, né? Tá, calma aí, aqui é a peça rara Ah, entendi, não Tem que ficar aparecendo e sumindo o negócio É só ficar no chão Pera galera, eu não entendi nada É só ficar desviando aqui, ó Desviar, desviar Ah, é só desviar, galera É muito fácil mesmo Tá, eu vou ficar na porta, tchau Desviar de novo Tomei, tomei, tomei Calma, calma O Cadu tão tomando todas Pessoal, pessoal Quem tá no meio Quem tá no meio cês tem que se coordenar aí, entendeu? Ai Cadu não tem nada de coordenação, né? Não tem não É difícil Cadu, aumenta um pouco do seu QI aí, por favor Ah, Cadu cê matou, Cadu Não, eu sobrevivi Tá, sobe em cima da minha cabeça e fica parado Sobe em cima da cabeça e fica parado É isso que tem que fazer Cê falou em cima da minha cabeça e fica parado Cê falou em cima, eu não sei o que é subir em cima Eu só sei o que é subir Sobe e fica parado Parado Beleza Vai de novo, vai de novo, galera Vai melhor Vou pular por cima de mim É, a chave vai pra você Pera aí Boa Fácil demais Ninguém se mexe É, só o Cadu abelicinho Tá, galera, a gente vai ter que ser rápido aqui, entendeu? Tá, eu pego a chave, eu pego a chave Ai É E só o Cadu morreu agora É, verdade Pura, fica longe, pô Quem tá embaixo, na esquerda, vai pegar a chave O Promoz vai pegar a chave Não tem erro, galera Pegue a chave O Cadu quis pegar a chave também Mas o Cadu quer pegar a chave também Vai pra direita, Cadu Vai pra direita, Cadu Eu fiz um caminho, morre Não, não faz caminho Anda, Cadu, anda pra frente, Cadu O Mel vai pegar a chave O Mel vai pegar a chave Só apenas o Mel Andei pra frente Que que tinha uma parede na minha frente Não, Cadu, fica no meio, Cadu Pelo amor de Deus Não precisa você ir lá O ZU pega a chave Vou ensinar como é que faz, Cadu Assim, ó Pronto, olha que dificuldade Queria tanto que você tivesse morrido agora Ah, queria, né? Mas eu não sou pangareta Alguém vai morrer aqui Porque só tem burra nesse jogo Cadu primeiro Cadu primeiro Cadu primeiro que ele precisa passar mais rápido E o ZU toca a chave Se ele morre, acabou pra cá Ah, eu falei, eu falei Mas o Cadu morreu junto Isso, cara Ô, ô, será que eu acho melhor aqui A gente se enfileirar em cima, Andu Ai, começou e eu não vi Meu Deus Acho que mais fácil a gente se enfileirar ali Porque vai ficar muito, tipo Muito devagar mesmo A gente passando Concordo, concordo, concordo Ô, Cadu, você que era o cara Que tinha pegado a chave Cabeçudo Ah, o Mel pega a chave Que caraca, velho Não, de fato, quem nasce ali no canto Eu espero até... Recomendo esperar uma rodada Espera uma rodada, Cadu Boa, boa Assim tem um pouco mais de espaço pra você Ah, eu vou ficar aqui, Pronto Você que manda, Fih Você que manda Eu que mando? Vai lá, eu tô parado, mano Tá, calma Vamos ter que alinhar bem aqui Porque se tiver alguma tortidão Não deu ruim, entendeu? Calma aí Alinha aí, Mel Alinha aí, Mel Tô muito alinhado, mano Tô muito alinhado Lá vai o Mel Nossa senhora Ele faz questão Ele faz questão de se erradicar Ele morreu ali, Manu Ele beijou a linha Aqui não tem erro, não, entendeu? Eu vou lá e erro Na última Não, você pode errar Eu não vou errar, não É? Quero ver se eu não errar Que eu parado aqui, ó Vou ficar paradinho aqui Pelo amor de Deus Entra na porta, alô, pangaria Ah, garoto E ninguém fala do Problems, né? Todo mundo de pianinho, né? Perfeito Isso aí mesmo Graças a Deus O Perigo Park acabou E passamos do Perigo Park E agora a gente vai entrar no Mundo 5 Tempo Limite Meu Deus do céu A gente vai ter tempo, galera Nossa Se a gente tivesse aqui Os 20 até eram com eles Eles eram nem comigo Galera, a gente tem 45 segundos pra pegar todas as moedas Calma, não pulando, não pulando, não pulando, não pulando Meu Deus Cadu Cadu e Problems, Zoom e Mel, tá? Cadu e Problems, Zoom e Mel, tá? Cadu e Problems, Zoom e Mel Pra trabalhar aí aqui Boa Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Como é que você vai subir? Tem que subir pra cá, rapaz Tá, pra me ajudar a pegar aquelas... essas aqui, ó Minha Jota na porta, sem ninguém Vai, pega, pega, pega Vocês não precisam de mim, não Vamo lá, Zoom Chega aí Vem, galera Galera, tem 10 segundos Calma, só brilho na minha cabeça Só brilho na minha cabeça Só brilho na minha cabeça Não, melhor não, melhor não Vamo pular aqui Bora, 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 Zoom Bora, Zoom A chave Não, mas você tem praia, chave Que chave, cadê a chave? Eu era o único correto aqui É, infernado Você abandonou todo mundo Você podia ter ficado na chave Eu quis dar minha parte mais rápido que todo mundo Zul, Mel Vem, 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 e você Vem, Cadu Vem, vem, vem Vem, vem Pega daí que eu pego daqui Vai lá, Zoom Pode pular Vem, dois, três, vai Boa Agora me ajuda aqui, Cadu Eu vou pegar essas duas aqui É, volta aqui que se aband here Deixou um ruim Tá, vamo pegar debaixo Vem, saiu de ajuda Se juje é vida Cheguei, cheguei Deixa eu pegar essa aqui Vem, 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 vem cá Vem, vem pra Beleza Vai lá, pode ir Aí, galera, tamo conseguindo, pô Foi, foi, foi Nossa, fácil demais Agora, o problema é que o Zoom ele vai ter que feia Vou colocar a chave aqui Vamo sair do caminho É boa, 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 boa É boa MEU DEUS Conseguimos Nossa Tempo desse muito difícil Boa, galera Pera, foi só a primeira fase do tempo. Isso aqui vai ser complicado esse mundo, hein. Que isso? Ah, não dá tempo. Só empurra a caixa, empurra a caixa, empurra a caixa, galera. Não serei porque eu tô empurrando. Calma. Vamos, galera, vai. Vai, 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 vai. Calma. E a chave? Ela tava atrás da gente o tempo todo, quer ver? Pera, eu não entendi. É muito pouco tempo, dá pra fazer nada. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo vem. Nossa, o jogo ganha muito tempo. Ah, o botão ganha tempo, entendi. Eu preciso de pezinho aqui, eu preciso de pezinho aqui. Vai, Cadu, vai. Mas precisa de mais tempo, galera? Tão perdendo tempo conseguindo tempo. É, a gente tá vendo? É prestígio. É prestígio. Todo tempo do mundo é bem-vindo. Galera, a gente perder o... não, não precisa pegar mais tempo. A gente tá perdendo tempo, vambora, galera! O Pro... Oh, Pro... Oh, você não, você não, isso não vai nem aqui, galera. Vocês apertaram o botão, e não fizeram nada. A chave tá que ensina. Pera de ser egoísta. Pera de ser egoísta. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Calma, desculpado, tem que pegar a caixa lá, ó. Senão eu não vou conseguir subir o final. Vamos, galera, já foi, já. Vamos, vamos, eu vou provar que o Provens é burro. Venzo! Venzo, vou mostrar que ele é burro! Ele é burro demais! Bora galera, bora galera, é só passar! É o que ele tem de azul, ele tem de burro! É, não deu tempo por causa de vocês, né? Onde você fez? Eu só botar a chave ali e pronto! Mas não tem como subir nessa caixa imensa! Quem tá embaixo não sobe, a gente precisa de uma caixinha! Na esquerda! Ah, mas eu não sou o último! Isso aqui é pior que só de detenção na escola! Eu não sou o último! Vamos melhor, vamos melhor, vamos melhor! Vai, vai os dois aí embaixo! Beleza, sobe um aqui! Ah, agora eu entendi, gente! Beleza! Mas por que vocês não pegaram a caixa antes, hein? Bora Cadu, bora Cadu! Aqui embaixo, Cadu! Aqui embaixo primeiro, Cadu! Pelo amor de Deus! Cadu é o Cadu panguando aí, ó! Nossa, o Cadu perdeu muito tempo, véi! Meu Deus! Não, o Cadu ele acabou com a caixa! Não dá pra pegar mais aquela caixa! Dá, dá sim, dá sim! Ó! Ele bugou o jogo! Vai Cadu, vai Cadu! Fica embaixo! Fica embaixo da caixa! Mais um cabeção! Isso! Boa, 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 boa! Isso aí galera, trabalhando! Tô gostando de ver o trabalho! Vai dar uma caixa! Vai dar uma caixa! É da minha cabeça! Eu odeio o Zun! Vai, joga logo! 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 Vai! Pô! Pô! Isso! Fica! Um segundo! A gente só passou, mas não teve nada de ajuda do Zun! Meu Deus do céu! Ele só complicou! Ai meu Deus do céu, que susto! Vamos galera! Vamos pegar a moedinha, Cadu! Pera, tem que aspirar, a gente vai ter que aspirar pra pegar a moeda, gente! Vamos pegar as de cima, que as de cima são mais difíceis! É, gente! Acho que não dá pra subir mais não! Cabo, cabo! Vem cá, Mel! Dá pezinho, Mel! Carmo que tá dando pezinho pros trouxos aqui! Me aspira, me aspira, Zun! Me aspira, Cadu! Beleza! Vai! Calma, pera aí! Pula! Boa galera, boa galera! Vem, 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 vem! Nossa! Pulei! Que bem que você tá aí, Mel! Não, dá tempo, dá tempo, gente! Isso aqui dá tão difícil não! Bora, 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 bora! Tá tranquilo, vem cá! Bora, 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 bora! Eles pegam a de cima ainda ainda? Eles pegam, né? Não, não pegam! Não, vamos lá galera, vocês tem que ajudar aqui! Eles pegam, eles pegam! Pega aquela lá, pega aquela lá de cima! Vamo lá, 10 segundos! Cadê a chave? Não tem chave! Vem, 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 vem! Não tem... Pega a moeda, Cadu! Pega a moeda, Cadu! Pega a moeda, Cadu! Não tem chave! Cadu, tem uma hora parado! Meia hora parado, ele vem! Ele e o Zul a gente pegou 90% das moedas! Queria falar da não! Esquerda, esquerda! Ok, vamos fazer, isso aí galera! Vamo limpar! Esquerda primeiro, tem 2 partes da esquerda aí pra limpar! Tem ali embaixo, do meio e em cima! Então são 3! Vai, Mel! Embaixa aí! Caraca, Cadu e Mel! Enquanto isso é o Zul a gente limpa aqui o meio! Pode limpar o meio aqui, Zul! Vamo lá, beleza! Galera, suave! Eu tô falando pra vocês que isso aqui é tranquilo! Ó lá! Só tem coordenação a gente vai limpar tudo, fi! Lindo demais! Deixa que eu pego aqui, vocês pegam a chave, vocês pegam a chave! Tempo sobrando, galera! Tempo sobrando! Meu Deus do céu! Vai galera! Galera, essa é a parte fácil, gente! Pelo amor de Deus! Sobe, Mel! Sobe! Não, 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 não! Eu vou surtar! Calma, calma, calma! Vai, meu! Meu cérebro tá derretendo! O meu cérebro tá derretendo! Vai, Mel! Vambora, vambora! Vai, cara! Vai, cara! Puxa, cara! Vai logo, pelo amor de Deus! Calma, calma! Calma aí, ó! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Mais um! Calma, calma! Mano, eu senti... Tem um impostor entre nós, sério! Tem um impostor! Eu senti meu cérebro escorrendo pelo ouvido! Eu acho que tem quatro impostores mesmo! Não, não! A partida tá aumentada aqui! Que isso, gente! Ih, rapaz, a gente atira! Eu matei! Me mataram aqui, pô! Não, peraí! Pera, a gente dá pra absorver as pessoas! O pokebola! Caramba! Ah! Legal! Calma aí, então, calma! Cadu me observou e não me soltou mais, não! Ah, oi! Soltei do jeito certo! Não! Ó, Mel! Ó, Mel! Ó, Mel atrapalhando o jogo! Para de atrapalhar o jogo, Mel! Coisa feia! Boa, Cadu! E quem que vai absorver o Problems? Você, Cadu! Porque o Mel me absorveu e me joga... Ó, mano! Ó o de Mel tá me jogando, velho! Deixa o zoom aí, Mel! Tem tempo, cara! Eu tô tentando atirar, mas não sai aqui, ó! Olha lá, ó! Não sai o zoom! Calma aí, Mel! Fica parado! Vai, vai! Deixa eu ficar... Para! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Atina em mim! Ó, fica... Obrigado, Cadu! Era só ter alguém para ajudar ali, pô! Vambora! Ai, meu Deus do céu! Agora complicou! Boa, Gene! Não foge não, Cadu! Aê! Boa! Tá vendo o laranja? Boa! Tá vendo o laranja? Onde tá o laranja? Onde, Mel? Minha resposta é que tá o laranja! Tem que pular e atirar! Que isso? Calma, tá tranquilo, tá tranquilo! Ó, galera! O melhor é todo mundo ficar dentro de um! Pronto! Vai lá, Cadu! Agora é só o Cadu acertar! Errei! Ele errou! Tá, calma! Tem 15 segundos! Vamos, vamos, vamos! A distância, galera! Se não tira, não sai! Nossa! Ah, quase! É, não vai dar tempo! Não, mas eu já entendi, galera! A porta tá logo ali! A gente vai conseguir a segunda vez! Cara, e é só tipo assim! Todo mundo se absorver, ó! Então, pronto! É, não deu muito certo! Calma, ó! Zoom, solta o Mel! Calma! Vocês vão entender o que eu tô falando! Zoom absorve o Cadu! Pronto! Aí! Fica um dentro do outro! Acabou, entendeu? Agora o Zoom solta o... Ah, eu zootei o Zoom embora! Tchau, Zoom! Beleza! Não, não! Não me larga! Ó o que tá aqui, maluco! Não! Eu confio em você, Cadu! Calma, calma, calma! É, então, a gente precisa pegar alguém que seja bom de mira pra poder fazer isso! Pô, falta um... Me ajuda, Cadu! Me ajuda! Fica em cima de mim, Cadu! Aí, ó! Fica em cima! O ruim é que não dá pra tirar... Spamado! Tem que tentar dar time! Boa! Boa! Galera, tem 25 segundos pra última fase! O Zoom não tá jogando, tem uns 15 dias! Mano, na moral, velho! Eu tô... Vai, Cadu! Cala! Agora vocês me pegam! Agora vocês me pegam! Não, Cadu, calma! Calma aí devagar, Cadu! Vai pro chão lá, cara! Pelo amor de Deus! Calma! 3, 2, 1, pula! Calma! Vai, 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 vai! O pai é gênero, rapaz! Brinca! Tô só muito bom! Tô só muito bom! Nossa senhora! Cadê o Zoom? Não jogou! O sexto nível é atirar, rapaz! Ah, a gente vai ser jogo de navinha! Legal! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tô me atirando aí! Calma aí, gente! Galera, se vocês acertarem os seus amigos, eles morrem, tá? Então não acertem os seus amigos! É, normalmente é assim na guerra! Que linha! Cada um atirando aí em linha! Gênio, gênio, gênio! Se você acertar na bolinha, você morre também! Galera, acabei de pensar... Não, tô tranquilo, tô tranquilo! Vai, vai, Cadu! Vai, Cadu! Isso aqui é meu! Não pare de atirar, galera! Beleza! Calma aí! Ó, Zoom! Vai! Aqui em cima, Problis! Em cima, Problis! Ah, em cima! Cadu, Cadu! Cadu me detonou! Acontece, aconteceu bastante! Não, a gente não... A gente já entendeu! Agora a gente entendeu! Vamos todo mundo focar aí por cima! Vai, Cadu é o primeiro, segundo é o Zoom, depois eu e o Problis! É você, Mel! Vai, Problis! Abre, agora sou eu! Vai, Zoom! Vai, Problis! Vai, Cadu! Vai, Zoom! Vai, Mel! Tá bem, tá bem! Vai, Problis! Beleza, tá bom, é isso? É isso? É isso? Mas é fase 1, gente, vai com calma também. Meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Galera, agora tem um cara atirando e a nave embaixo. Pelo amor de Deus, cuidado. Pode deixar. Cadu, atira em cima. Atira não, é boa. Calma, tá fácil aqui. Atira, Cadu, atira, agora que você atira. Pelo amor de Deus, o João impostou mesmo. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vai, Mel, vai, vai. Eu não consigo virar, vai, vai, Mel. Atira, vai. Atira, Cadu, atira, Cadu. Volta, volta, volta. Você me matou, João. É eu que entro, eu sou o piloto, você é só a máquina. Você tem que ser ousado. Que isso, gente. Vai, Cadu, vai, vai. Ufa, ainda bem que eles morreram antes da gente. Não, mas a gente não ia morrer. Foi quase. Meu Deus do céu, É a nave supremo. Cadu, me tira da bomba, Cadu, Cadu. Calma, galera. Eu tô atirando, gente. É sempre a outra equipe que morre, é impressionante. O Cadu se matou. Olha quem fala. Agora não tem erro. Começa, os caras se matam. Você que deu tiro, esquisito. Vai, Cadu. Calma, calma, calma. Trabalha na equipe, o Cadu vai atirar. Espera aí, o cara quer matar a gente. Não, não tem problema matar você. A chave vai estar aqui em cima, toma cuidado. Já dá um tiro de aviso aí, Cadu. Vai, Cadu, atira, fi. Tá atirando. Eu pego, eu pego. Fica aí, pô, fica aí, fica aí. Beleza, bora. Tá suave, tá suave, galera. Tá tranquilo. Não, não, não. Teve colisão de naves ali, pô. Ah não, velho. Os caras carfacam o queijo na mão, eles conseguem ainda... Não sei o que eles conseguem fazer, eles fazem alguma coisa. É da frente que burro não é transparente não, galera. Não é não? Eu percebendo. Calma, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Meu Deus do céu. Nossa, viveram perigosamente. É isso. Mas o que você tem de burro é de burro, rapaz. Sai daí, Cadu. Vai, Cadu. Deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Não, não, não. Não, não, não. Não existe piloto automático aqui, tá bom? Galera, tem uns três mundos que eu não erro. Errei uma vezinha só. Nossa, só tomei dois pipoca aqui na cabeça já. É o Cadu que foi lá e me matou. Ai, ai, incrível, mano. Deixa de piloto, eu de piloto sou melhor. Eu de piloto também, por favor. Ah, vou eu, Cadu. Vai, progress. Vai, progress. Só atira, só atira aqui. Vai, Mel. Pera aí, Cadu. Sai da frente, sai da frente. Eu tomei, tomei gratuito. Tô limpando aqui, ó. Tô limpando aqui. Abertinho aqui, galera. O que que você tá fazendo? Ah, velho, o Zoom é inimigo, mano. É se você tem três metros de cabeça. Vai, Cadu. Dá um tiro de aviso aí. Dá um tiro de aviso aí. Dá um tiro de aviso aí. Agora é minha vez. Pera aí, galera. Sem contato, sem contato. Vai, Cadu. Vai, Mel. Não, fica ali, fica ali. Vai, Cadu. É só você ficar parado aí. Zoom, só não chega perto deles. Só não chega perto deles. Não, eu to, eu to longe. Eu to muito longe. Ah! Mais um! Aê! Aê! Consegui! Quatro não, três. Fale porra assim mesmo. Três. Nossa senhora nota tá só sofrendo aqui. Tá, né? Tá assim, né? Ih, rapaz. Agora é Cadu por cima. Ó, ó, ó. Ó a maldade, pessoal ali, ó. Cês para de atirar. Cara, esse aqui não precisa nem atirar. Não, precisa sim. Calma, galera. Esse aqui é um pouco mais rápido. Cadu e Mel, Cadu e Mel. Eu tenho certeza que é Cadu e Mel. Não, esse astronauta tem que ir Mel. Meu Deus. Cadu, por favor. É verdade, é verdade. É verdade. Você bate o seu cabeça quilométrica que é Vladimir? Ô, Zoom, para de botar a culpa nos outros. Isso é feio, cara. É aleatório, galera. É aleatório. Tem que ficar na atividade. Boa, boa, boa. Peguei a chave, beleza. A pessoa atirar também, né? Foi eu. Boa. Boa, aquela do gênio. Chega mais, galera. O Zoom empacou ali. Ele ficou preso no rico bloco, seu mano. E não fala nada, né, Zoom? Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. É, eu vou ficar quieto mesmo. Vocês ficam vendo coisas aí e ficam inventando coisas. Todo mundo viu, rapaz? Um bagulho. Que isso? O Mel tá com escudo. É, pois é. Aqui, ó. Toma, toma os bons escudos. O Cadu tá acabando comigo, né? Confundi com inimigos. Cês são parecidos. Eu tomei dois tirambassos ali. O Cadu... O escudo do Mel tá pra direita, não pra esquerda, tá? Ah, ninguém... O que é isso? Eu entendi porque eu tô escudo. Volta, galera. Eu entendi porque eu tô escudo. Atira no bicho. 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 Não, Mel, não protege muito não, Mel. Eu vou proteger em cima. Não, precisa ficar protegendo não. O Mel tá certo. O Mel tá certo. O Mel tá certo. Ele tem que ficar em cima e a gente atirar embaixo. Ele tá certíssimo. Ai, socorro, socorro. Eu morri. O Mel não ia proteger. Ah, eu não ia proteger não. Velho do céu. Ah, gente. O Mel era pra proteger. Ele não cumpriu o fogo dele. Tomara com o escudo. Não, o escudo tem que ficar a mano próprio ali pra ele aprender, velho. Aprender o quê? É. É. Aprender a ser menos sonso. A regra é muito simples. Quem quiser atirar, fica em barco. Mete bala. Ô, Cadu, para de mexer. Para, para de mexer. Se você entrar no arco, você vai tomar ativo. O que o protegente só parte de cima, hein? Não, eu não morro pra vocês. Não entra no meu raio de tiro, não, Zan. Ó, ó, ó. Pera aí, Cadu. Pera aí, Cadu. Cuidado. Ó, tô no meu raio aqui. Ninguém passa no meu raio, não. Ai, o Mel entrou. Eu acabei de falar. Não, eu já falo desde o começo. Eu tô em cima. Não, não foi, não. Ele tá vindo ainda ali. Ah! 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 Gente, foi o Burro que morreu. Cadu, claro. Burro, Burro. Juro. Eu estava muito para cima. Não tinha como eu descer a tempo. Burro, Burro. Vem comigo, vem com o pai aqui. Vem com o pai aqui, vem com o pai aqui. Você tem um scooter me chamando de Burro? Vem com o pai aqui. Você não morre. Não, o Mel salvou a gente. Eu estava muito pra cima. Eu estava muito pra cima. Burra que ele não quis ficar protegido. Ó, eu tô atirando embaixo aqui. Eu vou desviar de cima, cara. A minha função, eu vou ficar no meio por enquanto. Fica em cima dele, Mel. Fica em cima dele, ó. Não, eu tô protegido. Mel, ajuda aí, Mel. Pelo amor de Deus. O Mel, acho que você tem que dar um tiro lá pra poder ajudar. Galera, você não precisa ficar atirando não. Deixa que eu zero sozinho aqui, não tem problema não, tá entendeu? Eu não vou tomar tiro mesmo. Então tá bom. Então, e qual você vai fazer? Não, vamos deixar ele lá, vamos deixar ele lá. Vamos deixar ele lá. Vamos deixar a última bolacha do pacote lá. Não é barato. Não é última bolacha do pacote. Não é última bolacha não, Toque. É o último biscoito. Protegue ele não, Izu. Não deixa ele vir não. É, não, não. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar ele, vai se virar lá. Não, eu falei pra vocês ficarem parados, vocês não ficaram parados, fugiram de mim. Eu sou escudo agora. Pelo amor de Deus. Agora eu vou ficar aqui atrás dele. Último biscoito do pacote. Agora uma pergunta. Por que que o Zoom tá jogando contra o time e o Mel tá apoiando? Eu queria entender isso aí. Não, não, não é compreendível. Não, não, não. Literalmente consigo. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, literalmente nada. Fica parada aí, fica parada aí, fica parada aí. Eu tava comprando minha função, vocês ficaram parados. Ficaram parados é aqui, galera. E a culpa foi minha. Eu não vou te dizer, né? Eu não vou te falar que você não fez nada. A gente tem alguém que passou alguma coisa. Ó, meu, dá um tiro, dá um tiro aqui, ó. E depois se esconde no Cadu, se esconde atrás dele aqui. Ó, dá um tiro aqui, se esconde. Aí, nice. Oi, vem todo mundo atrás de mim, hein? Filipe, Filipe. Boa, Cadu. Pode vir, monstro. Nossa, que difícil. Beleza? Eu tô trabalhando bastante, vai, gente. Vai, Cadu. Cadu. Calma, Cadu. Fica só numa área. Não vai querer salvar o mundo inteiro, não, Cadu. Só fica numa área só. Cadu, só tem que salvar o mundo inteiro. Tá tranquilo, galera. Fiquem ao meu redor, gente. Tá quase, tá quase, tá quase. Mas esse bicho, ele não morre, mano. É, dessa vez eu não tô atirando, a vida dele não diminui, né? O atirador de elite tá foda. É, eu não parei de atirar um segundo. Amor. Não tem erro, não, gente. Eu nunca morri na minha vida. Nossa, olha a vida dele, cara. Um de vida já tem 15 anos, maluco. Se ele sair aqui de novo é maluco. Fácil demais. Opa! Não, 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 vai que tem uma bomba aí no final. Nossa senhora, eu quase me mato. Dozeiro e quase. Não consegue entrar na... Não, o bicho já morreu tem 15 anos, já fez o velório inteiro. E mora tirando, tem, 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 tem. Isso aí se chama tiro de garantia, entendeu? E chegamos no mundo sete, rapaz. Ih, o que que tá acontecendo aqui? Ô, não consigo mexer, não, pera aí. Eu não consigo mexer. Ah, eu consigo. Perfeito. Eu não consigo mexer. Vambora. Pera aí, galera. Entendi, galera. Só dá pra mexer dois de cada vez. Ah, as pessoas que tão ali em cima, gente, é quem pode mexer, sacou? Ou seja, eu não posso mexer. Eu posso mexer. Tchau. Eu não posso não. Então, eu e o Mel passam. Para, Mel, parou. Para, Mel. Parei, calma. Pronto, beleza. Agora vai ter que ir um de cada vez. Beleza, beleza, beleza. Vambora. Vou pegar a chave ali. Aqui tem que ser amiguinho. Tem que dar a vez pro outro. Galera, galera, aqui, aqui ó. Aqui tem que ficar voltando, entendeu? Aqui a gente tá sendo puxado. Ai. Nossa, meu Deus do céu. Vai, vai, Mel. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá. Tchau, galera. Calma, vai, calma, calma. Ah, beleza. Vai, Mel. Só vez, Mel. Só vez, Mel. Eu já passei, eu já passei. Tranquilo, só tranquilo. Nossa, ainda bem que o zoom foi ali em cima. Ah, não, mas precisa de dois ali em cima. Não, mas dá pra voltar, dá pra voltar, dá pra voltar. Vocês conseguem voltar, vocês conseguem voltar. É, não sei se a gente consegue, não. Consegue, consegue. Ah, atendi. Meu Deus do céu. Como é que a gente volta? Calma. Eu acho que a gente não volta. Pula, Cadu, pula, Cadu. Pula que eu consigo pular a sua cabeça, entendeu? Só que você tem que estar mais na ponta. Não, já sei, pula. Ah, não tem como. Calma. Vai pra ponta, que você vai ter que ficar bem na ponta, Cadu. Eu tô no máximo na ponta, cara. Não, perfeito. Agora eu vou ficar no máximo na ponta e você pula também. Vai. Três, dois, um e... É esse aqui. Acho que deu ruim, galera. Acho que não vai dar certo, não. Eu já tô me mordendo aqui, já. Por que as duas antes aí já não volta ali? Ah, não funciona. Entendeu? O quê? Ah, reiniciaram o nível. Tá de brincadeira. Vai lá, passa os dois. Tá, agora a gente já entendeu que os pangarés foram todo mundo por baixo seguindo pobre, né? Tem que ir dois por cima. Pode deixar aqui, Cadu, vamos por cima. Eu fui por cima. Eu vou por baixo. A gente não vai andar, não, galera? Pode ir. Vai, vai. Obrigado. Meu pobre. Tá chave. Deixa eu passar aqui. Beleza, parei. Passei também, parei. Boa. Agora a gente tá numa sincronilha diferente, gente. Tô gostando disso aqui, entendeu? Agora o seu, Cadu e o próprio Zé fica paradinho aí, por favor, entendeu? Ai, ai. Quiserem ser salvos aqui. Tá bom. Vambora, Zão, deixa os trouxês aí. Tchau. Que bom que vocês entrassem, a gente consegue se mexer livremente. Passa. E passamos, mas essa dinâmica vai ser muito difícil, cara. Que é isso? O quê? Tem uma mão ali? Calma, não vamos mexer, não vamos mexer, não vamos mexer. Vamos entender o que tá acontecendo. Tem que mexer devagarzinho. Não, não pode mexer. Gente, isso aqui é batatinha frita 1, 2, 3. É batatinha frita 2 vezes, ó. Presta atenção. Batatinha frita 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andei. Calma. Tá vendo? Falei que era devagarzinho. Não, nem isso, cara. Eu não entendi, eu não entendi. É um tec-tec, é só um tec-tec. Devagarzinho. Espera aí, será que é um tec-tec ou será que é apenas um de nós que pode se mexer? É, todo mundo tá mexendo, Zuma. É tec-tec. Ô, burro! Mais devagar. Tem sempre um jumento, né? Não, não, não. Não, não faz sentido. Mexe só você então, Zuma. Vamos fazer o teste, mexe só você. Quê? É só um pode mexer. É, o Mel mexeu, alguém, o Mel mexeu, o Mel mexeu, o Mel mexeu. Apenas uma pessoa pode se mexer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, o Mel mexeu mesmo. Ai, caraca, mas o Mel, mano, vai, Mel, vai, seu protagonista. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô avisando que eu vou. Quê? Por que eu morri? Tem que ser o da frente mesmo. Será que não pode pular? Vai da frente, vai da frente, só andando, não pula. Tá, soltou não. Tá, agora vai, Cadu, só andando, sem pular. Ah, tô na paz aqui, hein. Nossa senhora, mas que dificuldade. Me... Me dá a chave aqui. Ah, não, deu ruim. E agora? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Que? Ah, cara. Eu tive que apertar pra entrar, não deu jeito. Não, não é assim que funciona, não. Amor de Deus, não pode pular. Não pode pular e tem que mexer muito de cada vez, essa é a regra. Então para antes aí, Cadu, para antes. Pega a chave, dá um curro. Se o Cadu dar uma voltinha pra esquerda, antes de mexer, eu pego a chave aqui e abra. Não, mas agora o Cadu tá fácil, vai, só isso aí. O Zul fica no canto, o Cadu entra. Eu não consigo abrir aqui pra nós. Deixa eu... Eu tô indo na maciota, calminho. Agora é o meu. Mais um. Ah, garoto! Toma, fantasma trouxe. Nossa, mas esse fantasma aí, que isso? O bicho fica perigoso, hein? Fofinho, ele era fofinho, eu gostei dele. Andei, Zul, andei, Zul. Pera aqui. Ah! A gente... Não pode andar quando a tela tá apagada. Só quando tá... Meu Deus do céu. Galera, eu morri. Galera, eu morri. Galera, eu morri. Ah, você é burro. Não, você tá fora da tela, Zul. Eu tô andando aqui, entendeu? É, tá todo mundo rindo, vambora. É, cadê o Zul? Meu Deus! Não mexe, não mexe, meu. Morri, morri. Nossa, aqui. Ó, Zul, ó, Zul. Ó, Zul. Ó, Zul. Ó, Zul. Vai ter que fazer escadinha. Vai lá, galera. Nossa, escadinha. Mas esse aqui é muito difícil, cara. É, faz assim, entendeu? Só não ser burro. Eu vou subir no Problems aqui. Subir no Problems, subir no Problems. Não, mas tem que subir no Mel, que tá na ponta. Tá, então eu vou subir no Mel ali. Subi. Aqui eu subi, eu garoto que eu subi. É, eu subi. Meu, subiu. Vai um pouquinho pra frente, Provavelmente. Eu fui. Ó, eu já fiz a minha parte. Agora vocês se virem. Calma, vamos ver onde eu tô. Ok, calma. Meu Deus, toma que dificuldade, velho. Uh! Beleza! É só o Zul agora, só o Zul. Vai, Zul. Você é um herói, cara. Boa, Zul. Só mais um. Esse aqui é muito difícil. Não, a gente tá cirúrgico aqui, tá? A gente tá cirúrgico. De fato. Ó! Boa, Zul. Aperta o botão, aperta o botão. Aê, agora eu só vou mandar. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pula pra frente. Gênio, gênio. Ahhhh! Eu já tô no meu local aqui, ó. Tem a plataforma, tá? Não é tão difícil. Só subir na plataforma, galera. No! Caraca, o que aconteceu? Fica parado, fica parado, fica parado. Pronto. Vai, Cadu. O Cadu pega e todo mundo fica. Peguei, eu ouvi barulho. Beleza, agora o Cadu volta. Sobe em cima do Zoom, Cadu. Vai ter que pular as mãos aqui. Calma, espera esse aqui, espera. Ah! O que é isso aí, Cadu? Pula aqui, pô. Tá, espera. Vai, 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 vai. Agora vai, vai todo mundo, vai todo mundo. Vai todo mundo, maluco. Aêêêêêê. Foi, foi, foi. Cadê o Zoom? Cadê o Zoom? Cadê a... Ah, ele tá lá em cima. Nossa Senhora. Mano, que isso? Pera, que pra... Não! Cadu! Por que que o Cadu tá... Não é o Cadu? Tá, velho. Não é possível. É que eu vi que você tava com a chave, eu ia voltar pra dar espaço. Só que eu não dei demais. O que vocês tem de burro, vocês tem de burro. Na moral, cara. Calma aí, calma aí, não, tô tudo lento, galera Vai, vai, pulo, 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 pulo Beleza, beleza, beleza Agora é só ativar a porta Vai pra esquerda, vai pra esquerda todo mundo Toque de leve, galera Toque de leve Vai pra esquerda, pô Toque de leve, toque de leve Ai, boa foi Boa Cabou, acabou Aêêêêê Nossa senhora, que fase impossível Mas muito maneira Essa foi minha favorita Não, essa fase aqui foi meio difícil Mano, cara, que isso? Foi minha favorita, boa demais Um frame por segundo de fase Será que é agora, hein? Ah, outro fantasma Pode mexer? Boazinho, fantasma Não, não, não Esse deve ser batatinha, mas ele tá... Pera aí. Ah, não. Tem que olhar pra trás. Matamos. Não pode matar o fantasma? É, não pode matar o fantasma. Tá, pera aí, pera aí. Segui. Calma aí, ó. Tem que alguém ficar olhando pra trás, né? Tem que ter alguém ficar olhando pra trás. Tá, entendi. Vou trair ele aqui, ó. Calma aí. O quê? Eu olhei pra trás e ele me matou. Não, gente. Ó, tem que ficar sempre alguém olhando pra trás pro fantasma não andar. É isso, não é? Então. Eu olhei, mas ele me matou. Não, você olhou pro outro lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vira, Mel. Vira, 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 vira. Pode deixar que eu comando. Vira todo mundo. Pode virar todo mundo. Vira todo mundo. Ah, entendi. Vira todo mundo. Anda, Azul. Pode andar, Azul. Anda, Azul. Pelo amor de Deus, Jacaré. Ele pode morrer desse jeito aqui, galera. Deixa ele vir agora. É? Então, pera aí. A gente tem que trazer o fantasma? Acho que sim. Olha pra frente. Não, Mel. Fica perto aqui, Mel. Não precisa ficar perto do fantasma, ô pangaré. Vem pra cá. Ele vai bater ali, se eu for aí, maluco. Tem que descer mais. Tá, então tá bom. Vira, vira aí, vira aí de novo. Tem que trazer o fantasma com a gente. Tá vendo? São duas pessoas. Eu acho que duas pessoas tem que olhar. Entendi. É, são duas pessoas. São duas pessoas. Ele, tipo assim, se todo mundo tiver parado já, tipo assim, aqui, ó. Por exemplo, o Mel, tipo olhando, ó. Ele não vai voltar. Vem um trouxa aí, vem um trouxa aí. Vem aqui, ó. Um trouxa aqui, ó. Não, não precisa ficar tão perto, não, gente. Não precisa ficar tão perto. Precisa assim que ele ia morrer ali em cima ali na boca. Não ia morrer nada, não. Tá ok? Vem louca, vem louca, vem louca, vem louca. Não! Ah, pelo amor de Deus. Eu fico com medo. E galera, assim que a plataforma for, até então é do mundo que ir, tá? Porque senão dá ruim. Ah, então não vai ter que olhar pro outro lado, tá? Porque o fantasma também puxa. É, o fantasma tem que vir junto. Tem que trazer o fantasma, ele é burro. Peraí que os caras ali não querem parar. O Cadu tá seco, e o fantasma tem 30 segundos. Meu Deus, calma. Calma! Calma! Tá, tá, tá. Boa, agora você olha. Vai, passa todo mundo. Calma, eu vou, eu vou. Peraí que o Cadu apertou o botão sozinho, é um gênio, né? É burro. Nossa, Cadu. Caraca, Cadu. Moraram demais, né? Não tem jeito. Não, pô, não. Deixa que o meu fica aqui. Sai fora, Azul, vai embora. Será que ele morre aqui? Vem cá, vem cá, meu. Não, morre não, morre não. É, atividade, ó. E ninguém olha pra ele, né? Atividade. Ninguém olha pro fantasma é complicado, gente. Então você mete pé e deixa o que me colete, né? Não, não, não. Tem que falar, tem que falar, tá, ok? Porque senão fica tudo descoordenado. Ó, deixa os dois ali, que já estão ali, cuidando do fantasma. Peraí, meu. Abatei que baixou um pouco. O jegue fica em cima do meu, daí dá errado, pô. Calma, 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 Calabrese, calma. Olha lá. Vai pra trás. Pois é, cara, inacreditável. Vai, fica olhando pra ir pro Zoom aí. Vai pra cá, Cadu, seu burro. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que ele vai bater. Eu acho que ele vai morrer, mano. Não vai bater, não, gente. Olha pra trás. Ele já passou do negócio já, gente. Olha pra trás. Beleza? Beleza, olha pra cá. Rapaziada, aqui a gente vai ter que todo mundo virar pra direita. Cuidado com o botão. Porque todo mundo vira pra direita. Vira pra direita, todo mundo aí. Não aperta o botão. Vira pra direita. Na hora que a gente vai vindo, vira pra esquerda. Ô, burrão. Saiu de cupim. Aí, olha, olha, olha. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Peraí, galera. O Mel não sabe pular. Não veio, Cadu, velho. Vocês têm que avisar quando for apertar o botão. Deixa Cadu ficar aí agora, vai. Cadu, mas a gente tem que... Meu Deus do céu, velho. Deixa o Cadu, Cadu. Não, deixa eu ficar. Não, deixa eu ficar pra trás aqui. Vai lá, Cadu, mais de pé. Tchau. Sozinho, tá bom. Aí, beleza. Fica olhando aí, galera. Pode virar, Cadu. Pode virar. Pode virar, rapaziada. Não, pode virar, pode virar. Pode virar. Deixa ele chegar um pouco mais perto aqui. Olha. Beleza, calma aí. Fica dois olhando. Ó, já fica na plataforma. O último aperta o botão. Fica dois olhando aí. Fica os dois olhando aí. Fica os dois olhando. Vai lá, Cadu, que você é burro. Você vai cair. Que isso. Não fica que caiu da última vez. Olha aí. É, eu caio. Você é três. Quando a ligar, todo mundo olha pra direita. Todo mundo olha pra direita. Olha pra direita, olha pra direita. Olha pra direita, cara. Olha pra direita, olha pra direita. Nossa, ele é rápido. Olha pra ele, olha pra ele. Calma, eu e Cadu fica aqui. Eu e Cadu fica aqui. Vai lá, Cadu. Ah, Tony, aí. Pode matar a gente agora, Fantasma. O meu já morreu já. O meu já morreu já. Eu peguei um check-conte. Deu autorização, o meu não perdeu por dentro. Essa fase é longa, maluco. Mas essa fase, esse Fantasma é uma doideira. Calma, calma, calma. Tem que passar dois bovens. Vai, 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 vai. Pode vir, galera. Não, mas aí o meu não foi muito feliz. Cara, não tem erro. É só trazer o Fantasma na hora certa. Não tem erro. Eu fui na hora que o Cadu falou que podia ir. Não, mas você foi por cima. Vai, Cadu. Anda aí, Cadu. Tô olhando aí, galera. Mano, passa todo mundo aí dos metal. Depois a gente cuida dos Fantasma. Beleza, agora vamos cuidar com o Sertes. Com o Sertes. 3, 2, 1, vai. Aí, pode vir, os Fantasma viram. Três, Fantasma! Meu Deus! Meu Deus! Tô olhando. Vai, 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 vai. Tô olhando. Pode vir, dois, hein. Ele vai ter que pegar a chave pra gente aqui, tá? Ele vai ter que pegar a chave pra gente aqui. Tá, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem problema, não tem problema. Fica dois aqui olhando. Deixa ele vir, deixa ele vir. Não, deixa ele olhando, Cadu. Beleza. Calma, vou. Calma, é quem tá? Calma, aqui. Fica, empurra aí embaixo. Deixa ele vir. Deixa ele vir, Cadu. Deixa ele vir, Cadu. Beleza, beleza. Agora, mil Deus do céu. Vai por cima aí, Cadu. Vai por cima, vai por cima. Ó, o Zul tá ligando tudo legal. Sai daqui, ó, maluco. Vai ter que mais um por cima, calma. Pode pegar a chave dele. Vai ter que vir mais por cima aqui, ó. Pra roubar a chave dele. Vai, vai, vai. Eu tenho razão, eu tenho razão. Que tenso. Tá. Olha pra lá, deixa ele vir. Dá pra pegar a chave, pega a chave. Trouxa. Boa. Abra a porta. Agora, calma aí, galera. Não, Zul, volta. Fica olhando aí, Zul. Fica olhando aí. Tá, calma. Entra todo mundo aí, que eu já tô olhando. Pode entrar, vai Cadu. Vai, Zul. Consegui. Nossa senhora, a gente é muito bom, gente. Caraca, eu tô impressionado. A união tá zoa pra cá. É, a união tá... Não, a união já vai virar regresso aqui, já. É, só regresso, galera. Minigames, Mundo 8. Que isso? Eu atiro. Pera aí. Pega a minha no médico. Ah, entendi. O que eu tenho que fazer? Galera, coleta a fruta. Coleta a fruta aqui, ó. E como é que eu vou pegar a fruta? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, não, Zul. Entendi também, não. Eu também, não. Ah, tem que apertar espaço, Cadu, pra atirar. Ah. Eles não tão atirando. Nossa. Pera, que? Por que que acabou? Por que a gente tem que atirar? Vamos começar de novo. Tem que apertar espaço. Ah, aí, ó. Tem que apertar espaço. Ó, tô atirando aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Ah, entendi. Quando vocês apertam espaço, a fruta pula. Então vocês tem que dar tempo pra nós, senão nós não pegamos. Avisa, avisa. Quando vocês atiram do outro lado, não tem como ficar esperto. Não, a fruta vai no lugar aleatoro, rapaz. Não tem que fazer, não. Rapaziada, não, não. Rapaziada, eu tô na direita. Eu tô na direita, Cadu tô na esquerda. Eu tô na direita, Cadu tô na esquerda. Vocês tem que só se coordenar aí. Não, vocês tem que se coordenar e pegar. Não, a gente tá atirando em tudo, filho. É, exatamente. A gente tá acabando aqui, ó. Vocês que não pegam as frutas, pô. Quando falhar pro grupo de vocês... Falta três, falta três. Não, a gente tá mandando bem, tá? Peguei uma aqui. Cadu pegou uma. Falta só uma aí, ó. Ganhamos. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Meu Deus! Caraca, nós entramos com as frutas. Temos janta. Aí, Problems e Mel de atirador, de primeira, tá? Desculpa aí. Vão de novo. De novo não, porque a gente passou. A gente vai pra outro nível agora, que eu quero ver esse minigame. Que? Olô, pegou! Ai. Para quê? O que a gente tem que fazer? Tem que pegar e atirar, galera. Ah, tem que pôr na sexta, saquei. É, passa, passa. Aí, ô, Zul, tu não é bom em basquete? Trabalha aí. Nossa senhora, ele é horrível. Calma, calma. Nossa, mas isso aqui é difícil, hein, rapaz? Não, o pai é bom, o pai é bom, o pai é bom. Não tem jeito, o pai é muito bom. Eu descobri esse na teja, galera. É só se ficar na frente, atirar no máximo aqui, ó, acabou. Mas o negócio do Zul me atrapalhou, pô. Nossa senhora, faltam dois, galera. Não vai dar tempo, não. Ah, prova esse cabeção azul. Ah, fiz mais um. Mais! Eu tô acertando todas aqui, o Zul me criticando ainda, fi. Vambô! Ah, não foi. Ah, cara. Ai, quase que eu acertei. Não, mas agora tá fácil. Todo mundo já entendeu. É, não, isso é de boa. É só se esparem de errar, né? Sai, Zul. Sai, Zul. Sai de cima, Zul. Ô, Cadu, vai cá. Vou te jogar pra lá. Vou te deixar aqui, sai. Sai, Cadu! Ah, não, não, não. Que isso, as duas bateram ali, não foi. Ah, tá, aqui, ó. Agora vai. Aqui, ó. Regredo é aqui, galera. Vocês ficam embaixo, ó. Mira pra cima. Olha lá, ó. Ih, não vai, não. Claro que não, meu. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão invertidas? O que você quer fazer? Nossa, mas a gente tá... Nossa, eu salvei a do Zul. Ninguém fala dos 36 que eu tô me metendo aqui, né? Por segundo, ó. Ó, toma mais uma aqui, ó. Pra você ficar ligeiro, ó. Toma. Não, só o time do Zul e do Promes acerta. Isso é verdade, né? Ó, aqui, ó. Toma mais uma aqui. Errou, errou. Não, eu acertei a minha, você errou a sua. Ah, e a Lúcia diz quem que fez, que é a mais importante. Ah, não, de novo, não. Pera, que é bomba. Não, não joga bomba em mim, não. Não joga bomba em mim, não. Você quer bomba? Pode jogar bomba. Promes, por que você não vai, sei lá, fazer outra coisa? Porque eu já tô... Vai, galera. Ô, Mel, tá ruim de mira aí, rapaz. Ah, então toma essa bomba aí. Então, eles ficam trocando mesmo, entendeu? Não! Ainda bem que eu sou um pegador de fruta profissional, porque o Zul não tá muito bom, não. É, eu sou um atirador profissional aqui também, ó. É que o Cadu, ele não consegue acertar uma fruta. Tá ligado, né? Tá ligado. Zul, você tem que entender que eu estou fazendo isso pela sua segurança. Vai logo, pô, galé! Você não vai ter uma bomba na cabeça. Pelo amor de Deus. Cabeçudo. É, isso aí não foi muito bom, não. Copiaram do outro. Batata! A bomba vai cair agora. Ah, agora tem bomba. Legal, Mel. Deixa eu pegar um aqui. Pode pegar, pode pegar. Sai de mim, então! O ruim é que depois que você mira, não tem mais o que fazer, né? Ah, e aí, galera? Só eu acertei. Não, olha isso. Meu negócio ficou ali em cima. Aqui, galera. Eu tô fazendo o impossível. Eu tô pegando todas as bolinhas aqui, ó. Sai fora, sai fora, galera. Sai escadinha, sai escadinha. Faz escadinha aí, ó. Calma aí, calma aí. Que parada aí? Ah, não! O que 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 é isso? O Mel tá fazendo coleção de pontos. Ó, eu tô acertando minhas cestas aqui normalmente, tô tranquilo, entendeu? Não tem erro, não. Fácil demais, galera. O zoom que eu não venho acertar uma, fi. Aí, ó. Acertei, filha. Vai, bora. Bora, bora, bora. Fácil demais. Pelo amor de Deus. Todas que eu jogava, pegava no ar, pegava não sei o que, meu Deus. Eu, 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 eu só chora. Oitavo mundo completo. Sem trabalho em equipe. Até agora, zero trabalho em equipe dessa equipe aqui, fi. Tá tão passando. E, caraca, virou 3D. Que isso? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, não pode encostar no preto e provavelmente também não pode encostar na luz. É, isso aí já todo mundo sabia, né? A gente não aposou no preto. Ó, tem que apertar os botões, galera. Coisa simples, entendeu? Não tem erro isso aqui. Ó, tô aqui em cima de um aqui, ó. O Mel foi lá e tentava passar pelo preto. Ah, tava tentando, entendeu? Aqui, ó. Pode ficar assim, ó. Vai por cima. Ó, parece que a gente só rela mesmo quando vai a base em preto embaixo de nós inteira, sabe? Sombrinha ali. Tá, prendeu o morcego. Nossa, quase. Corre, corre. Vai que ele desprende em breve. Isso aqui. E três aqui, galera. Só apertar o botão, galera. Mais alguém, mais alguém. Não, peraí, que protagonista tem que pegar a chave ali. Ih, errou? Ah, tem que atrair o bichinho? Tem, tem. Ah, deve ter. Alguém fica preso aí. Tá, 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 tá. Vai ter que ser muito rápido isso aqui, velho. Não, você só precisa de uma pessoa pra atrair ele e a outra fica só do lado do botão. É, o Mel quer muito comer aquela chave, deve estar apetitosa pra ele. Legal, tem colisão. Eu não sabia que o que é colisão. Bora, galera. Todo mundo já entendeu, né? Quem vai atrair? Eu. Tá, pega só dois outros botões. É só uma pessoa ficar responsável por clicar o último botão ali e essa pessoa... Não, mas é o que a gente fez. Sem erro. Olha, galera. O que a gente fez, só que a pessoa era usuncional. Ah, perfeito. Quer ter taca, Cadu? Vamos lá. Não. Já foi. Eu vou ficar na sua mesa. Perdeu. Aí. Não, mas... Não! Não foi. Ah, gente, me desculpa. O erro foi meu. Primeira vez. Nossa, nível 9 em 1. Tive que errar. Tá, vai. Tá, Mel. Não dá pra passar duas... Duas pessoas ao mesmo tempo. É, dois corpos não conseguem ir. Ocupar o mesmo lugar? Ocupar o mesmo ambiente. É, a Lady Gerson já diz isso aí mesmo, Zun. Vai, Zun. Tá fácil, tá fácil. Ele tem que estar muito do lado daquele lugar, mano. Essa joga é muito mais rápida do que eu imagino. O Cadu... Eu fui direto. Não, não, não. Eu desliguei meu cérebro e comecei a andar. O Caduco tá comendo asfalto, Zun. Tá, Mel. Meu Deus do céu. Pera aí, Mel. Pera aí, Mel. Caraca. Que pera... Não, não. Não, o Mel saiu me chutando, filho. Não, não, não. A última vez fui eu comer, agora o próprio. Eita, pera aí, galera. Deixa eu passar primeiro. Boa, galera. Não tem erro não, entendeu? Eu tô sendo uma excelente isca aqui. Não tem erro. Bora. Bum. Tá, calma. A chave, a chave. Ah, tem que pegar a chave, né? Tem esse pequeno detalhe. Pera aí, Mel. Pera aí, Mel. Volta, Mel. Mano, eu não vou nem arriscar, velho. Pode vocês na frente aí. Vai lá, Cadu. Quero... Ok. Vai, Zun. Você consegue, cara. Eu confio em você. Não tem problema aí, hein. É só ir reto. Boa. Aí, foi bem. Ah, tá dizendo aqui que o Mundo 9 é essa visão de cima, né? Então, todos vão ser essa visão. E agora a gente tem o elástico. Olha, olha os butterfly aqui, ó. Borboleta. Como é que pega? Ah, entendi, entendi. Tem que pegar 6. Como é que a gente pega? Acho que a gente tem que colocar lá dentro. Aí, eu coloquei ali dentro. Vai, 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 vai. Ah, tem que ficar dentro durante um tempo. Ai, meu Deus. Não, tá fácil, velho. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Ó, vou abrir um... Vou abrir um circlusão, assim. Grande, imenso. É, não dá pra ser maior que esse, né? Tá fácil, galera. Aqui, ó. Tem dois aqui em cima. Ó, já pega dois de uma vez só. Vai, vai, vai. É, foi uma. Vai, vai, vai. Mais uma da última. Dois segundos. Dá tempo, galera. Abre, 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 abre. Isso. A chave. Corre, corre, corre. Meu Deus. Dois segundos. Isso foi por pouco. Mas de primeira, hein, pai. Foi de boa, foi de boa. Eu gostei de pegar as borboletinhas. O problema é quando as borboletas viram bombas. Espaço pra esconder. Caraca. Malupe, o espaço pra esconder. Legal, legal. Galera, isso aqui. Vamos jogar zumbabó agora. Galera, por que o Rainbow Friends aumentou a caixa um pouco, né? Pô, é só um jogador que pode jogar espaço. Só uma pessoa consegue usar. Ninguém usou? Vamos descobrir quem consegue. Vamos ver quem consegue usar. Acho que deve ser aleatório, ó. Dessa vez sou eu. Eu consigo perender todo mundo, ó. Todo mundo tem que ficar perto de mim. Calma, Cadu, calma. Na maciota, Cadu, na maciota. Pusa. Vai. Na maciota, boa, boa, boa. Gênio, Cadu, gênio. Até gênio, rapaz. O Zulu ficou do lado de fora. Cadu! Foi visto, não dá pra usar. O Zulu deixou ele pra baixo. Então, se você foi visto, você não pode usar. Não dá pra usar, não dá pra usar, não dá pra usar quando é visto. No nível do pobre. Galera, ó, pera aí. Todo mundo fica atrás do pobre. Atrás do pobre, atrás do pobre. Eu vou liderar, entendeu? Vamos nessa formação assim, de quatro. Perdeu. O pobre perdeu. Eu tô vivo. Eu tô vivo, beleza. Eu tô vivo. A culpa não foi minha, ela tá aí do pobre. Não, o jogo tá escolhendo o pior jogador possível pra poder fazer isso aqui. Calma, calma, bora. Não, bora aí. Eu tô na caixa. Eu tô na caixa. Ok. Galera, pera aí, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu divulgar aqui. Bora. Tô vivo, tô vivo aí, pai. Beleza. Mano, que doideira, velho. Que imenso. O azul babão tá escondendo direito, não. O azul babão tá excelente. Calma, galera, vamos por cima. Vem, vem, vem. Usou. Bora. No, babão. Cadu, né? Cadu, Cadu errou ali, né? Não, 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 não. Me tiraram logo o fantasma. Eu não tive escolha. Vai, o pro azul agora vai mostrar como é que faz. Tá, não, pera aí. Fica em volta. O Cadu não vai ser, não consegue ser... Isso, bora. Ele literalmente consegue. Bora. Boa, azul. Boa, azul. Não ficou, não. Ficou pra trás. Mesmo que fica pra trás, dá pra entrar depois. É, ele consegue entrar depois. Faz o teste, faz o teste. Usa aí, meu. Usa aí. Faz o teste. Ó. Entrei depois, tá vendo? É, aí morreu, né? É, o Zoom realmente fala, fala, fala e não faz nada, né? Caraca, o Proverbs é realmente sorteado nisso aí. Pô, é só o Proverbs ficar de cá e a gente esconder atrás dele. Aí, ó, escondido, tá vendo? Não, pera aí, galera. Assim fica... Assim o negócio tá bugando. Pera aí, galera, que o Proverbs, ele não tem coordenação motora pra ter uma setinha pro lado aqui pra gente andar. Não, pera aí que os bichos estão descoordenados. Eu tô garantindo que a equipe vai funcionar. O Zoom, você não conseguiu passar nem da fase 1, rapaz. Mas respira. Calma. Galera. Um pouco. Como sempre, o Zoom morreu. Sempre você... Você que chama atenção dessa puta nesse vídeo aqui é pra mim. Vai, Cadu, confio em você. Pera aí, sou eu? Meu Deus do céu, o Cadu é um pangaré, não. O Cadu, eu não sabia que era eu, velho. O Cadu tá panguando. É sempre quem nasce mais em cima. Todo mundo direto. Vem, 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 vem. Aí, demora 15 anos, porque fica fazendo essa boideira aí. Cadu, nossa, não... Não, 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 não. Vocês viram que eles voltaram e voltaram em um segundo depois. Então, galera, é isso mesmo. O Cadu tá certo, gente. Não dá pra ficar ativando, não. Para de ativar, meu. Volta aí, só com o pobre que vocês vão longe, né? Só com o pobre que vocês vão longe. Então, vamos lá. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Ah, velho. Longe demais. Deu um erro aqui, deu um erro. Bugou o jogo, mas agora vai longe. Parou. Deixaram com ele de novo. Parou. Não tem erro. Pegou. Parou. Pegou. Parou. Pegou. Passamos, passamos. Parou. Vai, vem, vem, vem. Pegou. Parou. Pegou. Cadê o Cadu? Cadê o Cadu? Pegou. Eu estava atrás dos astronautas num jogo 2D. Que bugado, velho. Faz um, confio em você. Tá, sou eu, né? Não, não, mas vai, velho, velho, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Uê, uê. Não, 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 não. Deixa ser a vez o meu aqui que eu vou matar também. Faz um. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não, aí realmente não foi inteligente o meu, não. Pior que esse preto aí é tão ignorável. Pô, velho, sim. Só não dá para o lado, galera. A gente não ganhou nele a partida inteira. Aqui não tem erro, entendeu? Não tem erro, mano. Não tem erro. Pai é papel. Atividade, atividade, calma. Não solta. Não solta, não, não solta, não. Olha você. Ai, velho. Mano, o Proveness, ele é burro, velho. Por que eu sou burro, gente? Deu só um erro ali. Não foi nem o que morri. Não, você esquece que eu sou burro. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Sai fora, sai fora, sai fora. Calma. Ó, o cara não vai conseguir, eu tenho fé nele. Então não cometa o mesmo erro que o Proveness, por favor. Só sou um burro. Não, não, não. Foi por cima. Nossa, mano. Eu? O Zoom foi sozinho lá em cima. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. O Zoom foi... Todo mundo fica atrás de quem manda. Não, mas aí eu fui subir pra pegar o Zoom e não deu tempo. É, vambora. Ó, o cara da caixa fica na frente. Se essa é a regra, todo mundo sabe. Eu vou ensinar pra vocês como é que realmente se joga isso daqui, entendeu? O que ninguém conseguiu fazer até agora. Vocês vai ver aqui, ó. Vocês vai ver, ó. Eu sou inteligente, entendeu? Eu tenho paciência. Ah, vai esperar? A dádiva da paciência. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Eu tenho a dádiva da paciência. Eu pego... Cadê eu? Aí, ó. A dádiva da paciência. Tô nem aí. Paciência. Tchau. Ó, tá vendo? Coisa que Zoom Astronauta tentou e não conseguiu. É, o Zoom realmente não passou nem a fazer um, né? Eu que tava me matando. Eu que tava me matando o negócio preto ali, né, meu? Não, mas a verdade, meu, é que eu mostrei todo o caminho. Você foi lá e só fez um traço, né? Porque eu desenhei pra você. Encontra uns reclam... Calma, galera. Mel na ponta, eu aqui no segundo. Cadu no terceiro, Zoom no quarto. Isso não vai dar certo. Você acha? Eu vou morrer. Só falta eu sorrir e querer cooperar. Meu Deus, tá ficando fino. Tá fácil, galera. Vamos junto, vamos junto, que senão a gente puxa um ao outro. Me mataram. Me mataram. Daqui a pouco a gente vai tomar jumpscare aqui. Vamos ficar alinhado, galera. Alinhadinho. Vai lá, Zoom pro terceiro aí. Todo mundo na pontinha aqui. Porque se a gente puxar, se um for demais, a gente acaba puxando aí, ó. A gente tem que ir junto. Devagarzinho. Vamos todo mundo na ponta. Na ponta a gente para. Parou, parou, parou. Ok, pode vir pra esquerda agora, pode? Ah, não. Pelo amor de Deus. Claramente mentira. Claramente mentira. Não, o jogo roubou ali, pô. O jogo roubou. O jogo claramente roubou. Ah, devagar. Na pontinha a gente para. Cara, que maluco caduva, não para de me puxar, velho. O Zoom vai que nem um trator, mano. Que trator? Que, você que tá na marcha 1 aí, tem 300 anos já. Vai. Ó, 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 ó. Desce, 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 desce. Vai, Mel, vai, Mel. Eu já ativei meu botão, tá entendendo? Meu Deus do céu. Que bom. Agora pega aquela chave ali e não se mata. Pelo amor de Deus. Tá fácil, tá fácil, já peguei minha chave... Ai, tem um ventilador! Tem um ventilador! Tem um ventilador! Eu passei! Ai, tá vendo? Fala de mim, Zoom! Peguei a chave, fiz tudo... Fico trouxa que morreu duas vezes nessa fase. Ué, 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 só choro, só choro. É, só choro. Eu tô ouvindo você chorando mesmo. Se for chorar, manda áudio aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Habilidades ou ferramentas. A gente tem que fazer o tempo, galera. Ah, tá. Entre 0.05... Tá fácil. Eu consegui matar o meu. Eu matei o meu também. Ô, meu, você tem que apertar o botão, ô, meu. Entre 0.05 e 1.6, entendeu? Tá fácil. Segundo, isso aqui tá fácil, pô caramba. Por que que eu sovo tão rápido? Ah, não. Todo mundo soma o tempo de todo mundo. Ah, tem que somar? Meu Deus do céu. Tá fácil, tá fácil, então. Tá fácil. Só ser rápido. Só ser rápido, gente. Não, galera, pelo amor de Deus. Aperta antes... Não, aperta antes, não. Aí, ó, fácil. Aê! O pai ganhou, né? 23. Disso você não fala, né, Zoom? Ô, vamos começar a pensar... Aí, eu vou falar do quê? O quê? O que que você fez, gente? Ganhei ali, ó. Ganhei. Você sabe também apertar um botão? Maior reflexo. Não, que maior reflexo, maluco? Isso aqui é um time. Hã? Como assim é um time? Isso aqui é um time. Todo mundo ganhou isso aqui. Ih, rapaz, que isso? Eu quero pegar velocidade. Tchau, galera. Que? Ah, tem que jogar a caixa pra lá. Nossa. Ah, mas será que não é isso, não? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que jogar a caixa. Tem que ir pro meio. Vai lá, Cadu. Alguém vai enquanto... 3! Não, Cadu, você não pode contar assim. Não, não. Você não pode contar assim, Cadu. Você não pode contar assim. É isso? Que é isso? Calma aí, meu, calma aí. Alguém vai ter que vir bater na caixa no meio do ar. Pra ela cair aí na base do meio. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. 3, 2, 1 e... O Mel tá brincando de amarelinha ali. O Mel tá brincando de musquitinha ali. O Mel tá achando que tá fazendo alguma coisa. Ah, abriu a porta. Só acertar o time, Cadu. Fica mais fácil. Só que é difícil acertar o time. Vai demorar 15 anos, não? Por que vocês tão aí em cima e não tão voando? Por causa disso. 3, 2, 1, vai. Quase, quase. Deixa o pobre. O pobre não tem eu, entendeu? Com licença, Cadu. Quase. Ele encontrou. Ele só foi. 3, 2, 1, já. E agora, como é que desce? Tem que salvar o burro ali, ó. Tem que salvar o burro. 10, 3. Pera. Que é isso? Vai, Cadu. Vai, Cadu. Como é que pega o jarro? Vai ter que usar a bolinha, né? Calma aí, então quem pegar a bolinha... Não tem como pegar. Tem que, ó. Tem que mirar lá dentro. Agora vai. A bolinha vai quicando, galera. A gente tem que ir com ela quicando até o jarro mesmo. É, eu acho que ela tá quicando. Fica todo mundo aqui, um do lado do outro. Em algum entra. Isso, perdão. A gente tem que ir andando, a gente tem que ir andando, a gente tem que ir andando. Ah, será que é ir? Não, não, não. Acho que vai ter que ir diminuindo. Pera, e se fazer... Ah, tem que pular aqui, galera. Eu tenho que ir pulando. Meu Deus. Pula, pula. Nossa. Tá fácil, galera, tá fácil. Não, não, não. Vai pra lá, vai pra lá. Vai todo mundo pra lá. Pinga, 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 pinga. Separa aí, separa aí. Dá uma separada, dá uma separada, dá uma separada. Isso, delícia. Aí, ó. Bacado, errou ali, né? É, o mel não pode... É, o mel tem que diminuir um pouco. Eu tenho que pular também. Droga. Calma, Cadu, fica maior, Cadu. Fica maior, Cadu. Tá maior, tá maior. Vai, vai. Ah, já sei. É que eu vou rebater duas aqui no começo. É, é. Não, eu acho que o zoom tem que bater duas. Uma, duas. Ah, boa, funciona. Tá, é aqui que pega, então. Uma, duas. Pô, mas agora vem mais pra trás, velho, do que pra frente. Uma, duas. É, aqui já não deu, calma. Não, mas vai funcionar, galera. Uma, duas. É melhor o zoom fazer duas. Tenta fazer duas aí, zoom. Eu acho que o zoom fazer duas faz mais sentido. Uma, duas. Uma, duas. Boa. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Vai, Cadu. Vai lá. Vambora. Me levem, me levem. Eu quero entrar com o cabeção. A chave fica lá em cima, bicho. Ah, verdade. Colisão. Colisão. Como é que passou pela porra? 10, 4, galera. Que isso? Que? Pular, inverte a gravidade. Já entendeu? É igual Geometry Dash. Não tem segredo. Segue o líder, segue o líder, né? Boa, astronauta. Ainda tem colisão, mano. No espaço a gravidade não é invertida, né? Peraí. Um de cada vez, galera. Já vou aí. Quando você inverte, você não consegue andar. Vocês entenderam, né? Você não consegue andar pulado quando você inverte. E agora? Eu acho que você tem que ir, né? Não, não tem jeito. Não dá pra andar? Eu cliquei pra ver se você inverter no meio do ar. Eu já sei o que é, galera. É só a gente fazer escadinha, entendeu? Como? Você não consegue pular? Aqui, calma, calma. Eu vou explicar aqui. Fui precoce, fui precoce, perdão. O meu tá certo. O meu tá certo. Eu entendi também. Entendeu, né? Então pronto. Entendi. Vai. Calma, Cadu. Não vai ainda, não vai ainda. A escada aqui, a escada aqui, a escada aqui. Entendi, entendi, entendi. Vai, vai, Cadu. Aí, beleza. Cadu, vai um pouquinho mais pra frente. E agora? O que isso aqui faz? Cadu, vamos. Aí. Beleza, vem. Só tem que ter três aqui e provavelmente vai cair, galera. Peraí. Fica aí, Mel. Vamos ver o que esses três fazem. Alguém tem que apertar o botão. O Cadu é gênio, Cadu é gênio, Cadu é gênio. Bora. Vem, desci. Meu Deus. Sai de cima, Mel, sai de cima. Ganhamos, pô. Cadu, você foi gênio, Cadu. Você foi gênio. Parabéns. Eu sempre sou, né? Só que eu não reconheço normalmente. Ah, entendi. Bom, agora a gente tem que desviar. Não sei do que. Nossa, virou outro jogo. O que que é isso aqui no meio? Tem vida. Vai tirar. Ah, legal. É, não pode... Gente, é só sobreviver, gente. Fácil demais. Do lado a gente vai começar a jogar Undertale. Sim, legal. Sobreviver por 30 segundos, tá fácil. Acabou pra mim, nunca joguei. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Quem morre por isso aqui, pelo amor de Deus, né? Sátio. Aí realmente subestimou demais a gente, né? Subestimaram demais. Pelo amor de Deus. Nossa. Tem uns bolão agora. Tá fácil, gente. Tá fácil, tá fácil. Literalmente impossível de morrer. Eu tomei dano, eu morri. Ah, tem como tomar dano? Ah, perdeu vida. Entendi. Só que a vida é compartilhada, pelo que eu entendi. Cadê a chave? Ah, tá aqui. Mas já? Tava divertido, eu queria mais. Meu Deus. Tá fácil, galera. Sobe, Cadu. Obrigado, Cadu. Vambora. Quem tá na extremidade... Eu entendi isso, Nacional. Eu não sou um Neandertal. Que isso? Não, cara, o Cadu. É muito bom. Tem que descer dois. Dois baixos, um cima e um no meio. Exato, exato. Vai. É dois em cima, é dois em cima. Vem um pra cima, boa. Ó, dois meio, um baixo, um em cima. Tem que pegar a chave. E a chave? E a chave? Não, mas isso aí é detalhe. A gente tá aprendendo a fase aqui, entendeu? Ah, sim, sim. Ó, dois baixos aqui. Aí, ó. A gente nem ia passar mesmo? É. Vai que a chave respawna. Não, a gente tava sem chave, pô. Não ia dar certo, não. Não, claro que ia. Cadu, Cadu, que tem que me ajudar aqui. Eu pego a chave aqui. Não sei pra onde. Ó, já tô aqui, Cadu. Não, o meu é aqui, Cadu. Ó, dois aqui. Dois embaixo, dois no meio. Cada um vai pro teu. Vai lá em cima, meu. Ele tá se mexendo, ele tá se mexendo. Nossa! Toma os bumbum aí. Ah, Cadu! Eu fiquei olhando pro Problems, porque eu tinha certeza que ele ia morrer. Aí, eu não olhei pra mim. Por que que eu tinha certeza que eu ia morrer? Eu sobrevivi? Não, porque eu jurava que você tava meio tortinho, pô. Ô, Cadu, ô, Cadu. Vamos usar essa... Calma, galera. Eu estou num momento de conversa. Eu não estou focado no jogo. Caralho. Tô percebendo. Não, tá bem claro mesmo que você não tá focado. É, a Colmeia realmente tá complicada, né? Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Sobe, Cadu. Não, mas tu tá... tu tá difícil. Tá complicando a equipe, Cadu. Aqui tem que ter sincronia, rapaz. Vai vir o que se mexe aí. É o último, hein? Eu já tô na posição aqui certinha. Sai, Mel. Calma, calma. Pronto, tá fácil, tá fácil. E agora? E agora? Pronto, foi. Ainda bem que a chave vai passando. Não tem erro, gente. Não tem erro. O erro realmente só tá vindo de vocês, né? Me desculpa. O erro tá vindo do Cadu. É, essa fase realmente Cadu não representou, não. Ele usou toda a inteligência na fase 1. Só é quem trabalha. O Cadu é o maior trabalhador dele aqui. Aí, 40 segundos. Pra quem queria mais, ó. Agora tá mais difícil. Só que tá fácil ainda, né? Eu vou ficar parado aqui, galera. Ah, pera aí que o MelPlay tá afim de me azucrinar aqui. Vai pro outro lado aí, maluco. Tá bom. Ah, não é possível, mano. Será que eu posso tocar no tiro azul, galera? Vem. Eu sou azul. Testa aí, testa aí. O Cadu encosta no vermelho. Encosta aí, Provinho, no azul. Não tô afim de encostar, não. Tô tranquilo. Galera, é só ficar girando. Isso aqui é fácil. Quem tá morrendo aí, gente? Pelo amor de Deus. Vamos aqui. É, Provinho. Eu? Mentira. Eu? Mel, vai no seu canto, Mel. Vai pro teu... Fica aí. Fica aí. Eu quero ficar perto de vocês. Ah, gente. Já sei não ficar bom. Trabalha em equipe, gente. Vai pro caramba pro seu canto. Não, não, não. É o que o Mel não quer. O Mel não quer. Para, Mel. Vai logo, Mel. Vai pro seu canto. Assim fica bom. Começou. Começou. Começou a paulada. Tomaram alguém aí. E o Mel tá com zoom de novo. É, pra variar. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, não. Eu sei. Eu e o Cadu não tomamos dano. O Mel já tomou dano. O Mel tomou dano. Não, o Mel tomou todos os danos. E quem que morreu agora? Quem que morreu agora? Cadu. 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 Cadu morreu. Olha lá. Já tomou dano no início. Já beijou a parede. Não, bugou o jogo aqui, gente. Vocês viram, né? Bugou, bugou, né? Eu e o Cadu não tomou dano, não. BUM! Perdeu o jogo. Não, não, não. Mentira, pô. Depois realmente vocês acabam com a vida inteira. Fica só um apindaíba ali. Eu resolvo acabar a nossa vida mais rápido, né? Nossa senhora. Quase que morri. Ó, agora tá todo mundo na sua área aí. Eu vi o trouxa ali tomando dano. Quem? Não sei. Só no início. Não, é que o pobre no início acabou de começar o jogo. Ele foi lá e bateu na parede. É pra vocês ficarem mais elétricos. É pra vocês ficarem mais elétricos. É pra vocês ficarem mais elétricos. É tão fácil que esse aqui. É, não tem briga, né? É, não tem... Quer dizer, tem? Não tem briga. É muito leve. Muito leve. Muito leve. Muito leve a briga. Meu Deus. Ó, Mel. O Mel foi lá e deu uma cabeçada no Lazy. Me trollaram ali. Galera, só fugir do espeto. Pelo amor de Deus. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Não tem erro. Nossa, Azul me salvou. Calma, eu vou ficar aqui. Não tem erro, gente. Não tem erro. Sai, Cadu. Vai um pouquinho pra esquerda aí, mano. Vai! Nossa, porra! Vocês entenderam, né? Os espetos sempre caem duas vezes no meio e depois onde é que tá caindo. Não tem erro. Meu Deus. Cadu? Onde que eu vou? Ai, como é que eu sobrevi? Não, três aqui é brincadeira. Três é brincadeira, maluco! Não! O jogo dos astronautas. É isso, cara. Ozum, claramente foi você que morreu. Ah, é? Foi. Ô, Pro. Você é um jogador de excelência, né? Sim. Jogador bom. Você não. Eu não. Joga menos e joga... É, só joga mais. Só joga mais. É, é? Tá nesse nível já? Tá, tá nesse nível. Ei, ei, se mexe. Ei, se mexe. Ei, ei! Ô, Pedra! Se mexe, Pedra! Calma, calma. Tô fazendo minha parte. Olha lá! Tá vendo? Fazendo sua parte, atrapalhando todo mundo! Você tá brincando, cara. Brincando. Para de brincar, joga sério. Ninguém quer ver brincadeiras. Eu não sei que me atrapalhou. Todos os despeitos que o Mel pode mastigar, ele tá mastigando. Tá bom, obrigado, Mel. Por amor de Deus. O que deu o Mel? Vocês erram a culpa do Mel. Tinha um buraco lá na ponta, você ficou no meio do caminho. Aí. Olha lá, morreu sozinho de novo. O que deu o Mel agora? Complou contra o Mel. Complou, complou. Posso ter que te chamar de burro, que seria um elogio pra você. É, porque burro eu sei. Se cada um ficar na sua área, não tem problema. Meu Deus, Mel. O Mel não tá indo pra sua área. Agora fala que é eu. Mas tem um buraco no canto, Mel. Você tem que ir pro buraco no canto, cara. Vocês me mataram dez vezes da mesma forma. Não era minha. Como assim? Você morreu pulando? O Mel não tem espaço pra eu andar. É assim, Mel? Como é que você quer que eu sobreviva com o espírito aqui na minha cabeça, estirando no espaço? Os burros nunca aceitam... Enfim. É, realmente, né, Mel? Você tá aceitando bastante, né? Eu tô tranquilo aqui na minha parte, entendeu? Precadu, fica aí. Vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Vai pra direita. Meu Deus. Calma, Zumco. Repara com essa gritaria, cara. Pelo amor de Deus. Gente, tá meio sem espaço aqui. Eu vou ter que ficar em cima do Mel. Não tem mais laser, rapaziada. Dá pra pular agora. Um ponto, né? Tá vendo? Eu trabalho em equipe aqui, entendeu? Fica na sua cabeça e sai. Aí, aí, aí. Tá, calma. Fica na sua cabeça e eu saio. Vai. Gênio, gênio. Aí, fácil, velho. Conseguimos. Viu? A gente parou de falar por 15 segundos e a gente ganhou. Creio, porque eu vi muda nesse round de problema e a gente ganhou. É, foi assim que a gente passou os outros round. Um astronauta falando nada. A verdade é que ninguém tá... Ninguém tá... Ninguém tá bem aqui, né? Se todo mundo ficasse quieto, eu acho que a gente ia ser mais produtivo. O mundo 12 é o vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Legal. Legal. Meu Deus. O pulo é combinado, galera. O pulo é combinado. Ah, entendi. Ah, não! Então a gente tem que calcular quanto pula. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. O zoom sempre pula. Tipo assim, o zoom não. A pessoa que tá na frente sempre pula, entendeu? Se for um pulo só... Quem pula pisca. Não, se for um pulo, pula só o Mel. Se for dois pulos, pula o Mel e o Zoom. Se for três pulos, pula o Cadu também. Se for quatro pulos, pula o Proverbs também. É isso. Então aqui, ó. Eu não vou pular, eu não vou pular. Só o Mel, beleza? Entendi. Ó, tu pula todo mundo. Pulou todo mundo. Ah, não pula todo mundo. A chave ninguém quis pegar, não. Não, mas tá indo bem, tá indo bem, galera. E dá pra pular no ar, cês entenderam, né? Sim, sim. Ó, aqui eu sempre pulo, tá? Um, dois, três, pulou. Pulou, beleza. Pulou, beleza. Dá pra ir voando, né? Não, mas não vamos voando, não. Calma aí, calma. Beleza? Calma, deixa cair. Pegou, vou. Beleza? Não, não, não. Quem foi o Jag? Quem foi o Jag? Por que que foi? Por que que eu vejo só um azul e um amarelo piscando, ó? Ah, não. É que nem um farol de caminhão. Ah, não. Que mentira, que mentira. Eu não pulava tem uns 15 anos já. Tava até cansado de não pular. Aqui, vai pular e não pula agora. Não é pra pular. Fácil. Caraca, prendeu sozinho. Ok. Parou. Pula. Parou, parou, parou. Fácil. Obrigado, obrigado. Eu quero a minha chave. Obrigado. O zoom também ali, ó. É a parede, né? Eu vou voltar pro carro. Ele se acha o gênio do humor. Galera, eu gostei desse carrinho. Só que ele vai dar muito problema. Essa fase foi fácil demais. Meu Deus. Não aperte, tá fácil. Não aperte, não aperte. Rapaziada, um botão vermelho é desse. Quem vai ser o Jag que vai apertar? É óbvio, né? Sempre. Não. Mas a gente tem que saber o que funcionava, entendeu? Pra que que servia. Agora a gente sabe. Deixa eu ver o que acontece se eu apertar. Ah, tem uma ponte, quatro pessoas. Tá, galera. Ó, a fase vai automaticamente aqui, né? Então... Perdemos. Acabou, acabou. Boa, Mel. Deixa eu apertar o botão lá, galera. O que que eu faço agora? A parede não para de vir. Acho que a gente vai morrer. É, eu também tô achando. Zero jogo aí sozinho, meu. Vai lá. Cabeça de Dilo. Vai ter que ficar todo mundo junto aqui, gente. Trabalha em equipe. A gente é uma equipe unida. A gente vai conseguir. Bom, eu tava um líder de torcida. É, sai daqui. A gente gosta da bagunça. Ó, vamos em filinha. Vamos em filinha. Gruda todo mundo. Calma aí. É só pular aqui. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Aí, beleza. Meu Deus, mano. O que que a gente tem que fazer? Eu já entendi. Eu já entendi. Você entendeu? Eu não saquei. Eu não saquei. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Ah, eu entendi. Não, não entendeu, não. Cala a boca, Provas. A ideia foi do meu. Entendi. É só ficar todo mundo enfileirado aqui, ó. Não, 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 não. Literalmente é isso. Não, vem. Volta aqui, Cadu. Tá dando certo. Vai logo, Cadu. Vai logo, Cadu. Vai logo, Cadu. Não vou... Pelo amor de Deus. O Prones é burro também, né? Eu? Por quê? Eu só estou cumprindo ordens. Ainda bem que a culpa não é minha. Essa partida aqui, Provas, você tem que fazer igual a Ozu. Fica calado. É, por favor, Provas. Vai de cima de mim, cara. Vai, fica todo mundo paradinho aí. Pronto, vai lá. Aí, boa mesmo. Ah, você tem que usar a cabeça. Você não me ajuda, né? Vai. Eu não entendi. Lembra que a gente tem tempo, galera. Como é que funcionou isso? Ah, tá. A gente tem que fazer escada. Empurra, 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 empurra. Aí, na pontinha. Aí, Provas, empurra a base aqui, empurra. Meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Pega a chave. Pega a chave, pega a chave. Ozu tem que empurrar o dele, né? Ó, galera, o bagulho aparelho tá chegando. Vai, Mel, vai, Mel. Adeus a todos vocês. Abre a porta, abre a porta. Ai, logo, pelo amor de Deus, abre essa porta. Você viu, né? O Prones calado foi um poeta, esse round aqui. Não, não entendi. Não entendi. Você entendeu? Você realmente não entendeu o que ele fez? Não, eu entendi o que ele fez. Só que a minha estratégia também daria certo. Então, eu não entendi porque vocês estão falando isso. Não, não, não. Mas a sua estratégia não foi executada com maestria. Então, você vai ficar quieto. Eu não tive oportunidade. Graças a Deus, né? Isso deu certo. Meu Deus, hein? Sai fora, esquisito. Calma, galera, calma, calma. Não precisa pegar a chave agora. Só continua mantendo. Desce. Calma. Tem um negócio aqui. Tem um relevo estranho. Ele vai me levantar, quer ver? Que? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Por que eu tô tão rápido? E agora? Meu, clica no botão aqui, meu. A gente tem que voltar, galera. Então vai. Nossa. Calma, calma, calma. Manda uma parede aí pra não cair. Não ter erro, né? É, monta aí que eu vou cair se não montar parede. Vai, Cadu, vai, Cadu, vai, Cadu. Calma aí, prova, escapa. Não, não. Não, não. Que boas a senhora. Tu sobe sem falar um A, mano. E você corre? Pra quê? Ai, ai. Mas dessa vez eu tenho que concordar com o Zoom. Eu concordo também. Eu tenho comunicação ali. Eu não concordo com ninguém. Eu estava certo, como sempre. É, tá bom, tá bom, tá bom. Ninguém perguntou, não. Agora vamos seguir aqui. Rapaz, eu assumi a liderança, mostrei o caminho, o povo brasileiro, fiz tudo, entendeu? Pera aí, quem? Agora a gente já entendeu como funciona também. Vai, Cadu. Eu tô de proteção aqui, não tem erro, galera. Vai, Cadu. Cuidado que tem espeto aí, Cadu. Calma aí, Cadu. Eu vou usar sua cabeça aqui, tá? Calma aí. Pode ir todo mundo, pode ir todo mundo. Cabeção, filho. Pera aí, cadê a porca da porta? Tá no começo, tá no começo, gente. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Pera aí, pera aí. Não sou eu não, me roubaram. Vai, Pramas, vai, Pramas. Vai, Pramas. Vai, Mel, vai, Mel, vai, Mel. É, eu tava indo. Me mataram, me mataram. Não, não. Pode falar o que quiserem. Me mataram, me mataram, me mataram. Não, Pramas, você vai, você vai ficar mudo e você vai obedecer tudo o que a gente mandar. Pelo amor de Deus. Me mataram, me mataram. Me mataram. Aí, ó, aí, ó. O Mel caiu. Não adianta gritar, não, os astronautas. Meu Deus, não é possível. O cara conseguiu... Cara, cara. Se você, ao invés de ficar assim, ó. A gente trabalhar equipe, comunicação, vai dar tudo certo, cara. Pera aí, quem que, quem que pegou, quem que pulou no... Mano, eu tô entrando. É tudo ser subdesenvolvido. Eu tô entrando. Eu não consegui nem falar. Era burro. Não, mano, eu tô realmente surpreso com tanta burrice. Tanta burrice, eu nunca vi isso na minha vida. É muita burrice pro metro quadrado. Aí, ó o jumento aqui, ó. Não vai conseguir passar mais a fase. Pode ir, galera. Eu sou o cabeçador. Já tô aqui, já tô aqui. Não venham perto de mim. Não venham perto de mim, senão vocês vão buscar minha chave. Vai dobrar pra cá lá. Vamos embora, vamos embora. Nossa. Vai, Zoom. Meu roubou minha chave no último segundo. Viu, Zoom? Deu tudo certo. Você parou de ficar gritando que nem um frango? Deu tudo certo. Viu, Zoom? Meu Deus do céu, velho. Cara, você fica... O povo está comigo, mano. O povo viu o que você fez. Enquanto você fica gritando aí que nem um maluco, atrapalha todo mundo. O Zoom foi o primeiro e eu morria. Galera, ninguém pula até pegar o bagulho do espaço. É só pular no momento certo. É só pular no momento certo. O que tá acontecendo aqui, entendeu? Quem vai morrer aqui? Cadu, Cadu. Não, não, não. Eu não estou no meio da treta. Não me incluo. Aqui é bem individual a parada. Dá pra ver claramente quem que é o mais burro, quem que é o mais inteligente daqui, né? Entendi. É que você tá na frente, Zoom. Se você tá na frente, você não tem ninguém pra te atrapalhar, entendeu? Eu tô no meio. Pois é, pois é. O mais privilegiado falando dos outros. Pois é. O Provens aqui tá... Mano, segue o líder, Provens. É uma burrice aí. Eu? Por quê? O Mel acabou de morrer. O Cadu acabou de morrer. Eu tô muito bem. Não, não, não. É auto-explicativo, é auto-explicativo. Não entendi. Passei o Cadu. Aí, ó. Tá separado agora. Aí. O Provens, né, Azul? O Provens, né? O Mel morreu sozinho lá atrás, filho. O Mel assumiu a liderança. Não. O ranking tá complicado. Não, mas agora eu tenho que defender o Mel, porque ele tá na pior posição. Lá, lá, lá. E o Zoom tem primeiro e conseguiu morrer. Errou. Bora, rapaziada. Peço perdão. O Zoom assumiu a liderança, mas pediu perdão. Então, eu também peço perdão. Eu também peço perdão. Eu também peço perdão. Assuma a liderança. Assuma a liderança da borrrice. Não, eu também peço perdão, Zoom. Assuma a liderança da borrrice. Não, eu peço perdão, eu peço perdão. Não, eu quero nem saber, não. Vamos ganhar isso aqui logo. Você não quer saber, não? O Cadu sempre fica pra trás, maluco. Eu prefiro, tá? Não, pior que dá uns passinhos e fica bom mesmo. Beleza. Dá umas aceleradas aí. Aí. Sai, sai, sai. Tchau. Finalmente. Viu, Zoom? Foi só você pedir desculpas que tudo deu certo. Agora, cara, você tem que parar de pedir desculpas só pelos seus erros também e pelos seus atos, entendeu? Tá, tá. Vamos seguir, então. Vamos pra três aí. Parque especial. Ah, não. Galera, o que que é isso? Nossa, Cadu. Oito chaves. Cadu, a gente tem que clicar oito botões. Pegar uma chave. Porém, um desses botões vai acabar acontecendo a morte de alguém aqui, entendeu? Pera, então é aleatório? É aleatório? É poramente sorte. É puro. É poramente sorte. Mano, eu vou apertar isso aqui, porque não tem o que fazer, tá ligado? Não tem estratégia. Claro, logo. Morri. Pera, então, mas será que é aleatório? Pera aí, vamos ver se é aquele lá. Cadu, confere esse aqui lá, que você vai ficar vivo. É você, mas confere. Vai ser aleatório, galera. É aleatório. Mas olha a coisa, galera. Tem 12 botões, tem 12 botões. Ó, eu vou apertar o do meio, tá? Só um botão é errado. Eu vou pelo mesmo, porque esse aqui nunca falhou. Eu vou ou não que eu tenho certeza que a gente vai se ferrar. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Faz se você quiser isso. Não tem nem como a gente jogar como burrice. É só aleatório. Vai, meu. Acabou. Não, agora não aperta mais o botão, não. Não aperta o botão, não. Aí, tá vendo, gente? Nem foi tão difícil assim. Nossa, mas sorte é muito... Vai ser tenso. Esse aqui não tem nem como responsabilizar todo, como todo jogo, né? A culpa do Problems aí. Que? De graça. É verdade. Mas eu te perdoa, Uzum. Que isso? Que? Não entendi nada, galera. Calma, calma, calma. Tá, entendi. Eu tenho que fazer dois quadrados. Eu tenho que fazer três. Quem é o cinza? Eu não sei. Eu acho que sou eu. Deixa eu ver, ó. É, sou eu. Eu sou o cinza. Por que que eu só faço um quadrado? Ah, quando eu olho pro lado aqui, ó. Eu faço dois quadrados. Ah, peraí. Se eu olhar pra direita, eu faço dois quadrados. Ó, o meu é pular, o Zoom é direita, ó. Faz dois aí, faz dois aí. Ah, eu entendi. Eu que controlo tudo praticamente. Ó, o do Cadu. Vou deixar aqui com dois. Cadu, me ajuda aí. Que que eu entendo nada, maluco. Tá, o Problems. Como é o que põe o quadrado? Olha pra esquerda? Mas se eu olhar pra esquerda, eu vou encher aqui. Direita. Problems, olha pra esquerda. Não, olha pra direita mesmo. Ah, galera, ó. Fica apertando. Eu acho que é a nossa altitude, não é não? Não, não é, Verão. É a altitude e o lado que olha, entendeu? Se eu olhar pra esquerda, ó. O Zoom fica apertando pra cima. Galera, a gente conseguiu perder e são dez que a gente vai ter que fazer. Aqui, ó. Quando a gente pula, sobe um buraquinho. Sobe um bloquinho. E quando olha pra direita, sobe um bloco da direita. Por exemplo, eu consigo fazer um laranja e um cinza. Vamo parar de explicar e entender. O Cadu, olha... O Cadu, pula. Ele faz um azul. Ele faz um azul. Olha pra esquerda, Cadu. A direita é laranja, a esquerda é cinza. Tá, o meu se eu pular. Calma aí. Entendi, entendi. Pra direita é laranja, pra esquerda é cinza. Ó, vai ter... Ó, é muito simples. Vai ter que ter três pessoas olhando pra esquerda, uma pra direita e três pulando. É isso. Mas é aleatório, é aleatório. Problems, é aleatório. Não é aleatório. Respeito que eu... Eu tá aqui, ó. Azul e laranja, vai. É, se eu pulo é azul, se eu esquerda e direita é laranja. Tá certo, tá certo. Tá, agora mudou a forma. Agora é... Tá, vocês entenderam, né, galera? Todo mundo controla. Todo mundo olha pra esquerda. Que? Ah, não. Aí complicou, né? Calma. Calma, calma. Que? Calma, calma, calma. Metade pra esquerda, metade pra direita. Eu vou olhar pra esquerda. Eu tô olhando pra esquerda. Tá, então eu olho pra direita, Cadu e Zoom. Aí, boa. Agora são três pra direita. Zoom, olha pra direita. Cadu ficou olhando pra esquerda. Perdeu. Tá, mas agora a gente entendeu que todo mundo controla, né? Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Esqueira, cinza, direita, laranja. Todo mundo é azul e laranja. Galera, todo mundo é tudo, gente. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo, não. Todo mundo é tudo, não. Não, é assim, é assim. Alguém tem que olhar pra esquerda. Mel, está correto. Mel, está correto. Direita, laranja, esquerda, cinza, assim, e pula azul. Tá correto. Todo mundo olha pra esquerda. Todo mundo olha pra esquerda. E dois pulam. Todo mundo tem que ficar apertando pra esquerda. Não é só olhar não, tá, gente? Tem que apertar. Segura pra esquerda. Tô olhando pra direita aqui pulando. Ó, eu vou olhar pra direita e pular também. Boa. Tá, calma. Eu tô olhando pra esquerda. Eu tô olhando pra esquerda. Três pulam, três pulam, três pulam. Vai, boa, beleza. Calma. Eu sou laranja. Eu vou olhar pra esquerda, vou olhar pra esquerda. Boa. Todo mundo pula. Eu vou olhar, vou olhar e vou pular. Três pra esquerda. Boa. Um pra direita, um pra direita, um pra direita. Boa. Beleza. Todo mundo pra direita e pula. Meu Deus do céu. Todo mundo olha pra direita, todo mundo olha pra direita e pula. Boa. Meu Deus. Entra, entra. Vai logo. Isso é o mais finso. Esse foi tenso mesmo. Caraca. Mas foi no detalhe. Foi no detalhe. Esse aí foi legal. Vou rachar a cuca esse aí, mano. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, filho. Eu nunca perdi isso aqui na minha vida, tá? Tem que só bater dez vezes. Não, tá fácil. Pelo amor de Deus, gente. É só vocês verem a trajetória do um globituso reto ali, né? É, vai. Nossa. O jogo mais fácil do mundo. Como que esse veio depois daquele? Essa aqui era a fase número um, pô. Agora é com bomba. Não, agora vai vir outro daquele puzzle. Queria o carrinho, pô. Quem é você? Mano, calma, calma. Vamos de cada vez. Tá, eu sou o topo. Eu já sei o que eu sou, mano. Eu não sei, não. Não sei. Não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Como é que eu seleciono? Como é que eu mudo? Como é que eu mudo? Tá, tá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, vocês querem saber uma forma da gente ganhar isso aqui? Todo mundo fica parado. Fica parado. Ó, ó, eu tô vendo parado aqui. Ó, tô vendo dois caras parados. Não. Eu já sei qual que eu sou. Já sei quem 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 eu sou. Eu não descobri, não. Eu não sei quem eu sou. Eu sou esse aqui, ó. Já ganhei. Eu não entendi que o meu errou. Mano, rapaziada, é simples. Eu acertei, eu acertei. Ninguém se mexe. Não, não, que ninguém se mexe. Eu vou mexer aqui porque eu descubro. Ninguém se mexe e presta atenção em quem tá parado. É só em um por vez. Ó, eu também descobri quem que eu sou. Eu já descobri quem eu sou, já descobri, já descobri. Mas é só se mexer que descobre. Agora eu buguei. Agora eu buguei. Parado você não descobre nada, galera. Ó, aqui, acabei de descobrir quem eu sou. Eu descobri também, isso aí não é segredo nenhum, pô. O meu errou. Galera, é só se mexer, se mexe que você vai sentir, entendeu? Não tem erro, não deve ficar parado, não. É, ele mexendo igual pra mim, pro lado e pro outro. Eu não descobri não, eu descobri, descobri. Galera, é só mexer bastante que eu ficar indo pro lado e pro outro. Pula porque você vai notar que algum tá diferente. Eu não tenho uma menor ideia, é. É, já acertei. Bom, eu tô fazendo meu papel aqui, entendeu? Essa é verdade. Assim, a cara é o seguinte, mano. Fica parado até você encontrar um boneco parado. Ó, já sei que sou eu também. Galera, o movimento que o cara não faz é ficar, tipo assim, indo de um lado pro outro. Se você tá indo de um lado pro outro, ó. Muito rápido, ó. É porque não é você, entendeu? Eu sou esse aqui. Vai, Cadu. Vou ter que chutar. Cadu, ó. Aperta AD, 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 que nem maluco, que você vai descobrir. É, Cadu, eu tô te passando a calma, mano. Fica parado. Veja, acha os bonequinhos. Já sei que eu sou. Já achei, já achei, já achei. Acha o bonequinho parado e aí mexe ele. Vê se você tá controlando esse bonequinho parado. Nossa, velho. AD, AD, aí você aperta pro lado pro outro, pro lado pro outro, ele fica que nem doido, velho. É fácil. Pô, mas é que tá, velho. Tem quatro bonecas AD, AD, AD aqui. Achei, meu. Aí você pula, pô. Achei que o melhor é esse aqui. Era eu. Não, aí você pula pra confirmar. Se pular no timing três vezes, acabou, pô. Mel, você seguiu a calma. É o que eu tô falando pra você. Fica parado, acha o bonequinho parado e é isso. Ah, eu segui. Quando tava um por vez, tava dando certo. Já achei o meu. Agora eu descobri. Agora eu achei o meu. Não, é só o Cadu achar então e o zoom, acabou. Já achei. Não, mas eu sempre tô encontrando quem que é o meu, cara. Não, eu também tô, pô. Aqui, ó. Acabei de encontrar eu de novo. Ah, eu encontrei facinho e todo mundo achou, né? Perfeito. É que essa caldo promos é horrível de ficar mexendo, porque todos os NPCs mexem. Todos. Então, então, o zoom, me explica porque que toda vez eu encontrei o meu, hein? Porque você é diferente dos... Obrigado, obrigado. A sua burrice ultrapassa a camada de... O quê? Você começa a ter a inteligência. Que isso. Vamo lá, galera. Mundo 14. Ah, legal. Quê? Vira um quadrado, legal. Caducou. Ah, legal. A gente pensa dele virar quadrado pra proteger o espeto. Entendi. Gostei, isso aqui é legal. Tá, o promise fica, o promise fica, o promise fica, o promise fica, o promise fica. Oh, meu Deus do céu. O promise fica. Mano, o promise fica. Oh, zoom. Pelo amor de Deus. Você não manda nos outros, zoom. Mas quem que é o líder? Eu. Então você fica. Então você fica. Oh, pelo amor de Deus. Sobrevivemos, sobrevivendo. Você tem só isso que vai tirar em você, meu. Calma, 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 sai correndo. Tem que ficar só dois aí. Um vai sair correndo e o outro vai transformar em pedra. Relaxou, relaxou, relaxou. Não, burro. Quem sai correndo e transformar no ar. Pula lá. Não, não, não. Aqui, ó. Dá um tiro em mim aqui, Cadu. Dá um tiro em mim aqui, Cadu. Não, burro. Vai, provas. Vem pra aí em cima da sua cabeça certinho. Deixa eu fazer o provas, vem cá. Aí... Não entendi. Eu desisto, eu desisto de tentar ensinar. Fica a pedra. Não, você não, porra. Cadê a chave, galera? Foi o que eu tava tentando explicar, mas eu só desisti. Você desistiu, meu? Eu desisti. Entendi, eu não entendi a fase. Os uns saiam andando. Na ponte de pedra, tem que transformar em pedra embaixo da chave dos negócios que vai cair. Pra poder formar uma ponte e fugir, mas ninguém me escuta. O esquema é o seguinte, eu me transformo em pedra aqui. Pronto. Meu, sobe. Cadu sobe, cadu sobe. Agora virei o pedra aqui, Prones, transforma em pedra. Por que eu vou sair em pedra? Beleza, agora vai lá e transforma o Cadu em pedra. Onde é que você tá aí? Tá meio errado isso aqui, meu. Você vai morrer. Se você ficar aí, você vai morrer, meu. Sozinho. Calma aí, calma aí. Volta um pouco, meu. É, tem que ficar aqui. Não, sobe em mim. Sobe em mim já é pedra. Não, aqui, ainda não dá pra pular. Beleza. É que o zoom tem que... Já sei, já sei. Tem que fazer uma ponte. O zoom tem que transformar em pedra mais alto, zoom. Pula e pula e atira. Não, já tá bom. Não, não, já tá bom. Pronto, assim. Assim fica bem melhor, entendeu? Tá, pula. Vai mais alto aí, Cadu. Mas eu não preciso de ser pedra. Que, meu? Que? Não, eu não preciso. Eu consigo pegar na hora que vai cair. O problema... Eu preciso de um caminho pra voltar. Eu só queria comentar que o mel ali vai morrer. Não, 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 não. Me transforma em pedra. Me transforma em pedra aqui, ó. Vê se você consegue fazer o caminho antes de apertar o botão. Mais ou menos. Não, eu não consigo, não. Então, calma aí. O zoom consegue vir mais pra direitos. O zoom não precisa ficar 100% alinhado, eu acho. É, e o zoom pode pular um pouco mais também. Ele mais alto é melhor. Boa. Volta lá, zoom. Tá top, tá top. Tá, calma. Só que agora eu vou precisar de alguém pra poder subir no zoom, né? Aí, beleza. Aí, beleza. Só que transforma um bocado em pedra antes. Você vai usar o Cadu de trampolim ali, ó. Tá só fazendo... Ou eu fico mais baixo aqui também, campeão. Prova não passa. Mas agora o Prova passa mais. Ele tem que pular na direita. Você consegue pular em mim, Prova? Ele vai ter que pular pra direita. Ah! Que dificuldade, tá? Aí, esse pula aqui eu não faço, não. O zoom pode ficar mais pra direita, galera. É, o zoom. No meio da chave. Mas, gente, tem um espeto. Se eu ficar no meio... Se eu ficar um pouco mais pra direita, ele vai morrer no espeto. Eu já falei. Acabei de falar. Não, não, não. Se você ficar meio espeto, meio... Ele vai morrer. Ele consegue ficar pra esquerda. Acho que aqui tá. Depois que o espeto cair... Volta lá. O Cadu, eu nem consegui entender ainda. Ele não conseguiu. Volta normal, o zoom, pra você poder ficar mais alto. Depois que falharmos, você faz o meu plano. Vai, calma. Nossa, eu admiro. Pera aí. Aí, tá bom, vai. Pula. Aí, dá. Foi, foi, foi. Só que o Cadu vai morrer. Galera, o Cadu vai morrer. Pô, vocês sabem que tem... Vocês sabem que tem 5 segundos assim que ele aperta o botão, né? Vocês sabem disso. Não, mas o espeto não me mata, gente. A gente viu no início. Eu acho que ele vai morrer na volta ali. Todo mundo olhou pro pobre, né? Nossa, boa. Vai voltar a parede? Tomara que sim. Tchau, galera. Entendi. Tem que ir acima do botão, eu acho. Mano, pera aí. Agora vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Que todo esse furdunço não serviu de nada. Sabe por quê? Porque assim que eu voltar, eu morro. Entendo. Ou seja, a gente vai precisar fazer uma escadinha, entendeu? Não, é impossível isso. E essa escadinha... Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é porque ninguém me deixou falar. Eu literalmente consigo falar um monte. E você tava apoiando todo. Óbvio que não, óbvio que não. Eu só tava zoom, vai pra direita, vai pra esquerda. É só essas coisas que você falava pra mim. Pera aí, galera. Para de sair apertando o botão. Vira pedra, é o último. Aí, transforma aí em pedra. Vira o mel, vira o mel. Transforma em pedra. Pronto. Passa aqui. Então fala aí, Dedinho. Será que não tem nenhum outro botão ali não, velho? Não tem, não tem. É, porque não adianta fazer escadinha, porque tem que apertar o botão pra tirar a ponte de qualquer jeito. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, eu entendi. Vai, 3, 2, 1 e vai, boa. Nossa, a gente era muito burro, velho. E agora? Isso, pronto. Pega a chevão. Gênesis. A gente bloqueou os espíritos. Os espíritos estavam caindo. Ah, entendi. Por que você não explicou, João? Não, 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 não. Mas detalhe, o João falou que tinha que fazer escadinha. Ele disse que começou agora. Ele falou, sim, sim, sim. Na hora que eu olhei, eu falei, mano, 1, 2, 3, 4. Ele se fingiu de inteligente. Não, é porque pra mim... Ele realmente tinha que fazer escadinha. O que eu acho que foi o Einstein? Meu Deus, toma, toma. Calma aí, gente. Estamos com uma luva de boxe. Dane-se a equipe. Tá, a gente tem que acertar o... O zoom capotou ali. Tá fácil isso aqui, né? A gente tem que matar 8 bichos, não? É, mas é 8 de um lado. Caramba, aqui? Ah, eu tomei. Não entendi não, gente. Legal. Tem que matar 8 bichos desse aí, ó. Socar 8 bichos desse. Só que aí que tá. Se a gente não matar um, reseta, tá vendo? Ó, cada um fica no seu. Eu tô mais na ponta. Eu acho que se eu tô matando que reseta. Ele foi meio lerdão mesmo, mas tudo bem. A gente entende. Provavelmente aqui vai ser dobrado, hein, Cadu? Então fica atento. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Tem que ser melhor, tem que ser melhor. Boa. Vai, vai, vai. Aqui que é o complicado, galera. Não, a gente tem que acertar o mesmo tempo, tipo... Porque olha, reseta, tá vendo? Tem que acertar os 4 ao mesmo tempo. Eu vou ficar nesse aqui. Zoom, vai para lá, eu vou ficar aqui. Sobe 2 aí, é bom ficar 2 em cima. Tem que ficar algum lá na direita. Tá, eu vou ficar na direita então. Tem lá na direita, tem lá na direita. Calma. Quando a gente falar, não adianta socar, galera. Vamos lá. Na próxima, hein. 3, 2, 1, vai. Faltou um, calma. Na próxima, na próxima. Calma, gente. Espera o meu recarregar. Espera o meu recarregar. Nessa. Agora, hein. Eu errei. Vamos de novo. Recarrega, espera. Agora, agora. 3, 2, 1, vai. Não é possível, né, azul. Não é possível. Não é possível. Calma, gente. Espera recarregar. Espera essa rodada. É a próxima. Agora. Nossa. Ele foi, ele foi, ele foi. Deu bom, deu bom, deu bom. Um. É, todo mundo vai ter que sopar isso aqui. É, vai ter que ficar 2 lá e 2 caça. Não vai dar ruim, galera. Vai ficar se socando aí. Vai. Alguém errou o soco aí, hein. Sobrou um. É o que eu falei. Tem que ficar 2 de cada lado, só não dá ruim. Assim funciona. Assim tá fácil. Aêêê. Escadinha. Que isso, galera? Ah, não. Nossa, o negócio é do Mario. De nada, Cadu. O Mel tinha morrido ali. É que eu já entendi. Vai ter que ficar 2. Pra poder segurar e 2 pá. Tem que fazer escadinha, Gabriel. Calma aí. Tem que ser o primeiro zoom. Transforma o zoom lá. Agora outra em cima em forma de escadinha. Não, não, não. Vai, vai, vai. Tem que fazer uma escadinha de 2. É, eu entendi. Tem que ser uma pedra no alto. Pra o pessoal conseguir passar. Não, mas ele sobe. É só a gente pular. Vai, me transforma, me transforma. O zoom entrou na frente. É um idiota. Entrou mesmo. Vou e... Mostrou zoom. 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 Aquela espada ali, ó. Eu fui bicado. Não posso entrar mais, não. Toma. Ó, ficou mais fácil. Separa, separa. Ah, não. O zoom, volta aí, Pavo. O que é o Cadu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Mentira, mentira, mentira. Não, peraí, Cadu. Não, Cadu. Ficava, Cadu. Moção de se transforma. Não dava pra vocês passar, pô. Dava, dava. Porque dava, Cadu. Ó porque dava, cara. Mas conseguia pular por mim? Sim, só pra alguém pular, pô. Estrefei. Beleza. Cadu, dá licença. Atire em mim aqui. Boa. Tá ótimo, tá ótimo. Só passar. Agora sim. Tchau, zoom. Calma, calma. Transformeu no alto aqui, ó. Pra ele passar. Meu Deus, maluco. Calma aí, atira, Mel. Atira, 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 atira. Boa. Gênio. Tá, todo mundo entendeu como funciona, né? Não, aí Mel. Não, que... Aí o Mel tá tentando engolir. É, tem nem esse que ativa não, errei. Tá, calma aí, calma aí. Pera aí, Mel, pera aí, pera aí. Pera, 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 pera. Ativou. Vai ativar. Quem ia morrer do burro ali? Entrou na frente. Morrer do quê? Não, você pisou do... Do espeto, pô. Você tocando no espeto, morreu. Ah, não pode... Tem quem zoom, ó. 3, 2, 1 e... É porque eu... Eu não sei se você tá vendo que tem um ser azul iluminado aqui. Tô vendo. Aí, vai. Enfim, deixa... Agora você me atira, Mel. Calma, 3, 2, 1 e vai. Não, o Problemas... Não fez um time, ele não fez um time. Ele claramente não fez um time. Não, 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 não. O zoom, ele é inteligente. Galera, 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 galera. Você não, você pula antes. Na segunda, não precisa pular. É só o Problemas ficar bem na pontinha, que o zoom vai estar no final. Cara, eu morri... Eu nem encontrei o negócio aqui, é muito bugado. Mas, ó, é o próximo esquema. Você espera o tiro vir e você pula até o tiro. Acontece você errar, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Perfeito, entendi. Ó, vai lá. Então, vamos fazer isso. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos reposicionar, vamos reposicionar aqui. Vamos reposicionar aqui. Beleza. Aí, vai, Mel. Estamos muito bem agora, mano. Muito bem, muito bem. É só o Problemas pra fazer besteira. Então, o que eu tava falando, se ficar só aqui na ponta, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Se ficar aqui na ponta, o zoom consegue se transformar e vir até aqui na ponta. Aí dá tempo, nós dois saí. Calma aí. Espero que ele passe. Só te transformar. Nossa, ferrou. Quando bater, você te transforma e os dois sai. Acabou. Calma, 3, 2, 1, vai zoom, bora. Aí. Não acabou. Cadê a chave? Eu vou pular e vocês atiram em mim. Vocês entenderam, né? Não, 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 não. É perigoso, perigoso, perigoso. Não, 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 não. Fica de longe, fica lá de trás. Não precisa atirar. Atira lá de trás. Eu vou tentar pular um time. Só sai daí, Problemas, por favor. Calma. Vai lá. Bua. Faz um baixa baixinho aí. Atira no Problemas, alguém, sei lá. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não, tem que transformar em baixo. Alguém pula mesmo. Só pular aqui, ó. Dá pra dois pular. Vem cá, Cadu. Cadu, dá licença. Cadu, já sei. Fica com o Cadu aí, o zoom pula. Nossa. Ufa, ainda bem que tem. Ah, não tem perigo. Cadu, Cadu, o zoom. Fica em cima do Cadu e pula e atira. Você entendeu, né? Pode ser assim também, pode ser. Atira debaixo, atira debaixo, atira debaixo. É, pode atirar debaixo aqui. Tá mais. É só pegar o time do tiro do zoom. Não tem perigo, pelo menos. Aí, boa. Tem erro. Esse pulo dá pra fazer. Nossa, o Cadu vai ter que vir. É, aí complicou. Não sei como ele vai vir, não. Peraí. Mel, Mel, Mel. Des transforma, Mel. Acho que o meu já tá na posição já. Hum, foi quase. Tá, mas aqui tem vida infinita, né? É bom isso aí. Vai tentando também, Cadu, ali, ó. Não, aqui, ó. Gênio. Tá, o meu pulo vai, beleza. Agora um sobe nas costas do outro. Vou pegar mais chave. Perfeito. Nossa. Primeira partida que a gente jogou em união, isso daqui. Verdade. Não, de fato, de fato. Ah, entrar. Galera, o que que tá acontecendo? Problins não é pra você se mexer. Corre, 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 corre. Meu Deus, tem um bicho vindo. E ele quer socar a gente. Ele aí mesmo. Não, não. É só a gente correr. É, eu já entendi. Problems, sobe aqui. Sobe no mim. Beleza. Cadu, sobe aí também. É, já deu ruim. Já deu ruim. O zoom me deu um socão. Ah, não. A fase tem fim. Peraí, a gente começa empilhado por um motivo, né? É. Boa, 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 boa. Vai, empilha de novo. Aí, beleza. O Mel corre e a gente bate. Tá, 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 entendi. Mel, encosta um pouquinho, encosta um pouquinho, Mel. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Com pressa, Mel. Mas tem que desviar o soco. Aí, desvia pra cá. Cadu, você tem que chegar um pouco pro lado, Cadu. Boa. Beleza, pode deixar. É, 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 é. Só que a gente tem que fazer isso do zero, galera. Tem que fazer do zero, entendi. Tá, 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 tá. Tem quem tá super embaixo, sem negócio na mão, só vai correr. Quem tá aqui embaixo, ó, vocês vão empilhar e deixa que eu controlo, tá vendo? Quem tá em cima do Cadu. Vai, Cadu, corre, corre muito. Correndo, tô correndo, tô correndo. Desvia. Agora bate. Beleza. Eu desvio aqui, beleza. Agora bate. Gênio, galera, gênio. Desvia, calma aí. Tem que bater dezesseis vezes pelo convívio. Bate de novo. Faltam quatro. Bate mais uma vez. Falta uma, galera. Não! Não, Zun! Nossa, faz na ultima gente. Procador que pode ajudar. Não, é que alguém entrou na minha frente e me travou. Que? Que o control, galera? Não tem erro. Como que entrou na tua frente, Cadu? Não, porque você saiu de cima de mim. Aí, o meu caiu sozinho. É, eu só apertei espaço. Quem tá em segundo que vai fazer a parada. Quem tá em segundo e primeiro. É, vocês se mexem aí, tá? É, você que tem. É, é, é. É, é, é. É pra dar dois chocos. É, 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 é. É pra dar dois chocos. É, 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 é. Não, boa. Sai. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí, galera. Não, tem a chave aqui, meu. A chave aqui. Nossa, a gente levantou tão rápido que a chave ficou lá pra trás, Fih. Tá aqui fora, Zun. Meu Deus do céu. Falta eu fazendo abrir a porta aí. E finalmente passamos dessa fase, rapaz. Ah, graças a Deus. Tá bom, né? Não tem mais fase, não. E agora a gente vai pra última fase. Flash Park. Último parque. Tem certeza que isso aqui vai ser infinito. Meu Deus do céu. Nossa! Já começou assim, já começou assim. Eu sobrevivente. Nasceu a volta no gallery. Corre, 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 corre. Ah, nossa. Ah, nossa. Eu sobrevivi. Mas aí embaçou. É só ficar no canto, só ficar no canto, gente. Não tem erro. Dois pra esquerda e dois pra direita. É, o mel. Vem pra esquerda, vem pra esquerda, vem pra esquerda. Nossa. Quase que tá. Beleza. Corre, 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 corre. Tá, agora tá foda, né? Tem duas aqui, galera. Fica super. Ah, tem duas agora. Passou. Checkpoint. Checkpoint. Ah, eu não tô gostando dessas linhas. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, volta. Meu Deus do céu. Vai dar ruim. Assim que pegar aquela chave dá ruim, mano. Vai um só. Vamos descobrir. Fica pulando, fica pulando, fica pulando, fica pulando. Ah, tem que passar ali. Ah, entendi. Tem que ir pra direita, cara. Tem que ficar pulando na hora que chega ali. Você pode sair e um tem que ir pra direita. Mas o meio fica livre, não fica? Só vai dois aqui, ó. Melhor. Só vai... Não, mas aí não dá. Fica pra trás aí, ó. Vai lá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Três, dois, um. Três, dois, um. Corre, 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 corre. Calma, calma, galera. Calma. Pô, aí vocês não tão facilitando pra cá. Pega tudo ali, ó. É, tem que passar um de cada vez, entendeu, cara? Aqui, ó. O disco, ele vai primeiro pra cá, ó. Pra direita. Então é só vir pra cá e ficar na direitinha ali, ó. Cara, acho que é só voltar. Dá tempo de voltar. Voltar é impossível. Voltar é impossível. Voltar é impossível, mano. Acho que não tá certo. Se a gente pular aqui, ó. Ó, como é que volta. Mas não dá. A gente tentou da última vez, não dá. Porque quando você encosta... Calma aí, calma aí, calma aí. Fica aqui todo mundo na ponta. Vamo ver como é que faz. Não, calma. Ó, não tem erro, ó. Ó, vai lá, Proverbs primeiro. Pronto. Aí, ó. Dá pra voltar, pô. É só ir um por vez. Só que a gente tem que ficar bem ligeiro. Um já fica aqui. Nossa, é, os um pegou ali sem nem ver. Pô, tem que ficar todo mundo na ponta. Fica todo mundo na ponta, já. Fica todo mundo na ponta. Vai lá, Mel, vai lá, vai lá. Três. Vem mais, vem mais, Mel. Mel, 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 Mel. É, o Proverbs ali não ajudou muito, não. Não, mas é um de cada vez. Tem que esperar o Proverbs passar pra... Pra... Não, velho. Demorou uma eternidade pra poder pular, ué. Eu literalmente fui no mais rápido possível. Que isso. É roteiro. Ah, vai. Já fica aqui com nós. Já fui. Já foi o Cadu. Já foi o Mel, saiu o Zoom agora. Eu falei que dava? Oi, foi. Calma, galera, que a senha ainda tá aqui, tá? Peraí, peraí. Mas é pra cá? Onde é que... Onde é que tinha? Peraí, provas. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Pra direita, pra direita. Eu sobrevivi. Onde está... Onde está a porta? Onde está a porta? Tá, pra direita. Óbvio. Certeza? Sim. Não dá pra conferir, né? Não. Não tá, não tá. Calma, calma. Não tá, não tá, não tá mesmo. Vai que ela tava atrás da serra, né? Conferi. O Cadu é uma brincadeira. Já teve com isso sim. A porta tá atrás do negócio, pô. Queima, a gente volta. Então a gente vai embora. Cês tão certos aí. Deixa eu pegar a sua chave aqui. Pode voltar lá, meu. Pode voltar lá. Quanto mais gente vai lá, é uma maneira. 3, 2, 1 e vai. Nossa, mano. Mas eu corri muito ali e não deu tempo, velho. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá rindo o quê? Deu tudo certo. Cê foi na risca ali. Quase que não dá certo, entendeu? Pera aí, agora. Ah, mas aqui. A porta tava ali, ó. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Nossa, sobe, 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 galera. Sobe, sobe, sobe. O Problems, vai pra direita, vai pra direita. Problems, vai pra direita. Vai pra direita, vai. Vai pra direita, vai. Sim, 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 sim. Ah, não, velho. Aí o Cadu realmente ficou inteligente. Não, não, não. Eu queirei no cantinho pra poder levantar o bagulho pro pobre. Só que eu fui demais. É, os uns tem que passar com a chave. A saciça aqui é tranquilo. Beleza. É só ir um por vez agora, né? Aí depois pra descer, tá liberado. É bom na paciência aqui, né, gente? Porque eu quero passar essa face. Meu, ele quer subir. É só pular, é só ficar pulando, não. É só pular, meu. É só pular que cê sai. Agora sobe. É, sobe, 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 sobe logo. Não, pode deixar, pode deixar que a serra não bate nele aí, não. Gente. Nossa senhora, mas ele tentou te escutar, né? Misericórdia. Passamos, passamos. Ah, não, de novo não. Fica branco agora de novo não. Ah, não, não, não. Tá, tem que ir o mel primeiro. Vai o mel primeiro. Eu acho que tem que... É, eu tô tentando, mas tem dois pra galera da frente. Cês vão ter que pular aí. É, eu já pulei aqui, ó. Cadu o circuito. Eu tô tentando, tem um mel na minha cabeça. Não! Que isso? Não vem e clama de mim, não. Caramba, tem um botão. E, rapaz, o botão mata a gente. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não, eu não mexi, eu não mexi mais. Alguém pule, pode. Tá, galera, a gente tem que empurrar, mas não empurrar tanto a ponto de matar o botão. Não, o do mel nem mexe, o do mel nem mexe, o do mel nem mexe. Dependendo, acho que nem precisa empurrar o mel. A gente só precisa subir, né? Beleza, eu subi sem o botão apertar. Vai empurrir o mel um pouquinho. Cadu, você vai ter que ir pra frente aqui pra gente poder pegar a visão, mano. Mas não sei onde eu tô. Ó, não tô empurrando mais, não tô empurrando mais. Eu também parei o meu já. Nossa senhora, tá empurrando só um pouco, Cadu. Só o suficiente pra poder subir nessa plataforma. Aí, tá bom, tá bom, aí tá bom. Só pula e vai embora, Cadu, beleza. Nossa, acho que acabou, né? Acho que acabou. Ah, não, pelo amor de Deus, não é possível. Não, eu tô vivo. Nossa senhora. É o Zoom que tem que tomar cuidado ali, filho. Vambora, Zoom. Boa, boa, boa. Deu bom, deu bom, deu bom. Acabou, checkpoint. Que bom. Andar reto aqui, pegar o checkpoint e morrer. Morri mesmo. Ah, volta ao lado de trás, velho. Que raiva. É só andar reto que chega na plataforma, não tem erro. Eu pensei que o Zoom ia me levar. O Zoom ficou parado. Eu tô congelado. O Gabriel morreu sozinho. Que que eu fiquei lá pra trás? Não sei. Meu Deus. Acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Ah, não, beleza, boa. Já leva. Tem espelho, tem espelho. Não pula. Alguém pulou e a coisa foi pra trás. Ah, foi o Mel, foi o Mel, foi o Mel. Que o Mel tava em último. Não, você que foi o que passou, pô. Tem quatro pessoas, ela vai. Quando sai uma das quatro, ela volta. Vai, Mel, só entra aí. Eu acho que não, acho que todo mundo tinha que pular. Calma, calma. Eu já vou pegar o tomaticamente. Alguém está parado. Passando a frente. Não pula, não pula, Cadu. Pelo amor de Deus. Ah, eu não posso tentar demais. Ah, velho. A gente não tinha visto esse aí não. Não, esse aí não tava mostrando, esse aí não tava mostrando, pô. Esse aí não tava mostrando, esse aí não tava mostrando não. Esse respeito a gente não tá mostrando não, rapaziada. Calma aí. É, não dá pra ver. O Mel tá de cone aqui, não deixa eu andar. Nossa, linda! Linda, galera. Pula, Cadu. Pula, Cadu. Pula, Cadu. Alguém pegou. Ah, tá ligado. Pula, pula. Pula que os dois já foram. Aaaaaaaaaaaii. Pula, ferrou. Boa, galera. Conseguimos. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Meu Deus do céu. Eu vi instante, ali é minha morte, mas tá tudo sério. Vai, Cadu, só falta você. Aeee. Easy. Nossa. Parece que é a primeira fase. A gente ficou aqui 10 minutos. Não, foi tranquilo, pô. É a segunda, né? É a segunda, agora vamos pra terceira. E eles tão pegando pesado nisso aqui, hein, rapaz. Ó a navinha agora. Ê, gostei. Uma navinha franquete mais brigou. É, eu quero vender aqui vocês. Lá mel. Ah, vai ter bicho dos dois lados. Defenda a esquerda, defenda a esquerda. Ô Zum, atira do outro lado, por favor. Cadu, fica parado. Tem que defender aqui a direita aqui também. Cadu, fica parado que é sucesso. Cadu, fica parado que é sucesso pra nós. Será que é melhor a gente focar em só um bicho ou...? Não, assim tá bom, assim tá bom, assim tá bom. Tá demorando, filho. Cadu, pelo amor de Deus, maluco. Eu posso deixar aqui de trás o desvio. Tô defendendo sua retaguarda. Acabou aqui. Não, ele vai voltar. Nossa, mas esse aqui tá difícil, hein, rapaz. Tá tenso. Tá, vamos lá. Você tá atirando num lugar que não dá dano aos astronautas. Parabéns, Zum. E aí, bonitão? Que eu tô acertando e que o Zum tá acertando, né? Você é o melhor, parabéns. Obrigado, Zum. Finalmente foi reconhecido. Demorou 15 mundos pra gente poder descobrir. Não, bota parado. Alerta de ironia. Não foi ironia? Nossa, mas se a gente morrer aqui, velho, é 15 anos essa fase. Né? Não, aqui vai ser tenso mesmo. E olha que essa aqui é sua terceira. Mas é a penúltima também, né? Faz sentido demorar tanto. Por que o Cadu Pobre é diferente? Ó, o meu... Eu tô atirando aqui, Cadu, mas não vai, tá vendo? É mais meio que acerta, eu acho. Não, não é. Ai! Não me matou! Tinha que ser a dupla dos Pateta. Não, mas foi o Cadu com a mão sozinho. A dupla de Pateta. É, vou continuar eu e Mel aqui que tava dando certo. Já conseguimos destruir uma, tamo dando certo, rapaz. Nem acredito. Ó, deixa eu facilitar, eu vou tirar de trás agora. Ó, bolinha amarela, bolinha azul, hein. Só na bolinha, filho. Eu acho que essa aí leva em qualquer lugar. Tá, Mel, que eu te protejo aqui. Ah, vai começar a dos bichos. Mas o tiro nem chega, filho. Bom demais. É bom que falha muito nesse espaço. É, então, o foguete acho que é só no próximo round, galera. Porque ele tem que dar o... A transformação de transformers dele ainda. Boa. Agora vai vir com foguetão. Ah, agora tá fácil. Depois que ele me deu à esquerda ali, acabou, filho. Não, realmente abriu um espação aqui que ajudou bastante também. Tá, agora, filho. Tá, bolinha azul. Atendo a bolinha azul. Cuidado com foguete, cuidado com foguete, galera. Ih, Mel, conta pra te tirar em mim que eu tô meado, tô meado. Cadu, você tá tomando dano aí. Toma cuidado, cara. Se tomar dano recua. Tô defendendo o foguetão aqui, calma. Ai. Tô meado, tô meado, tô meado, calma. Sobe não. Cadu, Cadu, fica acima abaixo, Cadu. Só acima abaixo, não vira pra esquerda, não. Nice! Conseguiram o gol, galera. Nossa senhora. Calma, 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 cuidado. Cuidado? Eu tenho essa porta em terra, meu Deus. Porra. Galera, mas essa não foi a última fase. A última fase é agora. Ah, não. Não, 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 não. Não pode desistir, não? Não, não, não. Acho que não. É a última fase de todas. Ai, meu Deus, já começou no gelo. Eu tô girando. Tô me patinando. Aperta, aperta, galera. Aperta o botão. Beleza. Ai, como é que a gente... Meu Deus do céu. Cadê? É, isso aqui vai ser complicado, gente. Mas tá, deu pra entender. É, não. A gente tem que fazer escadinha na ordem. Nossa, com tempo e com gelo é complicado. Calma, calma. A gente não pode juntar todo mundo, senão a gente começa a se empurrar. É, calma, ó. Tem que ter espaço entre cada um. Calma, calma. Você vai me empurrar aqui. Toma cuidado. Você tá me empurrando, Zul. Vai, 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 vai. Vem, Mel. Beleza, boa. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá indo tudo certo. Boa, gente. E agora? É, vamos ficar atentos. Tá só pular, beleza? Meu Deus. Ah, tá de brincadeira. Muito obrigado. Calma, é só... Calma, é só do errado. Caraca. Já tava tendo agradecimento. O Zul morreu, maluco. Como? Você bateu no C, Zul? Eu não vi. Batei lá no ar. É porque eu parei de andar pra frente. Eu nem vi o zoom. Eu só fui. O zoom tava lá em cima. Eu tava olhando pra baixo. Tá, a parte mais difícil é fazer a torre, mano. Mas faz. A torre tá fácil. Pelo menos a última fase foi fácil. Ah, foi moleque. Desculpa, gente. Tudo bem, tudo bem. Nossa, tá vendo? A gente terminou esse vídeo aqui sendo amigo, né? Por enquanto. A gente não terminou ainda. Né! Brincadeira. Calma, calma. Gente, já tô no agradecimento. É só... É só não errar, entendeu? Não! O que que você falou? Me secou, pô. Eu? Não, o zoom já tava meio que nem um cavalo ali também, fi. Tava nem passando por cima de todo mundo. Que cavalo aqui? Eu tô de boa. Mais dificuldade de apertar os quatro botões ao mesmo tempo. Aí, foi mal. Só tô aí ao contrário. Meu Deus do céu. Vai, Cadu. Zoom, controla aí, zoom. Nossa! O meu tentou ir com um Cadu em cima dele. Deixa eu ficar aí. Finalmente, eu sou o primeiro. Esse jogo seria outro se quando você pulasse, você levasse a pessoa junto no pulo. Fica... Highlight! Highlight! Toma! Vai! Vai! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Não! O Cadu morreu, Cadu morreu! O meu erro foi descontabilizado depois dessa morte. Aaaaaah! Felo amor de Deus! Calma aí! Calma! Calma! Mel! 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 Vai à frente! Todo mundo fica olhando pra si, tá? Por favor. Você olha pro amiguinho aí e acaba te concentrando. Deixa só abrir o mapa. Agora dá pra ir. Pode ir, Cadu. Deixa eu abrir o mapa. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Eu vou pular, galera. Eu errei. Aaaaaah! Conseguimos! Aaaaaah! Aaaaaah! Acabou esse mundo! Meu Deus. Cara, isso aqui foi uma experiência. Graças a Deus. E com isso, nós conseguimos gerar Pico Park. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é meu contrato. Eu me demito. Adeus. Tá aí os créditos do jogo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau.